Bora. Olá, gente. Boa noite. Olá, gente. Boa noite. Chegamos um pouquinho de atraso, né? Alguns minutinhos, mas é porque hoje a gente tem aí um participante internacional e a gente está com muita coisa boa, muita novidade para contar para vocês e a gente já queria agradecer antecipadamente a esses convidados que estão aqui com a gente hoje. A gente está com convidados em peso aí. Meu muito obrigado para o Vinícius, que está aqui com a gente, da Suzy, vai participar aí do evento, de todo o evento. Agradecer ao Jefferson, que é nosso parceiro do DevOps Bootcamp, está sempre com a gente. Ao nosso Zander, Mala Sem Alça, que é o pai de gêmeos, que no mês passado estava aí com a gente e está hoje novamente. Ao Matt, da Plume, que é o nosso parceirão que está aí com a gente, que depois a gente vai apresentar ele com mais calma. O Jefferson vai nos ajudar, porque ele é um parceiro de grande peso e vem de fora para nos abrilhantar essa noite. Eu queria agradecer bastante a toda a comunidade do DevOps Bootcamp que está aí em peso. Quem é a primeira vez que está vindo hoje nos abrilhantar nesse evento? Eu gostaria que falasse de onde que vem, qual cidade, porque hoje a gente vai ter uma noite muito especial e eu estou vendo que já tem gente aí que participa sempre com a gente, né? Dou boa noite e quero que nos ajudem nesse evento, porque o evento é feito por vocês, né? Então, fala de onde que veio e depois nos falem se é a primeira vez e se estão gostando do evento, ok? Então, vamos lá. Vamos só para os primeiros recados, porque o evento é bem dinâmico, né? Tem muito sorteio. Quem não participou, quem não conhece, é a primeira vez que vem. Então, tem que ficar ligadinho aí nos recadinhos para a gente já começar com as palestras, ok? Hoje a gente tem duas palestras, né? Então, a gente tem a Talk do Matt, que é da Polume, que ele vai falar de Infras a Code, e tem a da Suzy logo depois, que é com o Vinícius. E que o Vinícius vai falar um tema muito bacana e que a gente vai depois ter tanto as perguntas e respostas após a cada palestra e depois o nosso painel, que a gente faz sempre depois das duas palestras. Mas, durante esses eventos, essas duas Talks, a gente vai ter os sorteios, a gente vai ter as brincadeiras que a gente sempre tem. E eu preciso que vocês fiquem sempre ligados no que a gente vai fazer, porque esse evento é feito para vocês. Então, a gente quer protagonistas aí no evento para que a gente consiga levar para vocês o melhor conhecimento e as oportunidades. O que a gente mais tem aqui é parceiros, querendo que vocês sejam protagonistas, ok? Então, primeira, para a gente começar, a gente tem aqui hoje a Suzy, que está com a gente agora como nossa parceira, trazendo aqui muito conhecimento, oportunidades. E para começar, ela vai disponibilizar, eu vou mandar para vocês aí um link de um formulário, e eu quero que vocês preencham esse formulário, ele é muito rapidinho, porque depois ela vai mandar uns recadinhos e umas oportunidades aí para vocês. Então, não perde tempo. Quem é de tecnologia tem que correr atrás das coisas que são boas, né? DevOps é isso. Então, proatividade e corre atrás aí que vai vir coisas boas para vocês. Então, assim, preenche todos os dados, não perde tempo. Em dois minutos vocês marcam as opções. Acabei de mandar aí o link. E depois a gente explica para vocês o que tem nessas informações, ok? Agora vamos para começar o evento aí para a gente já ter a dinâmica do DevOps Bootcamp no ar. Jefferson, eu gostaria que você se apresentasse, né? Tem muita gente que não te conhece. Então, vamos nos apresentar aí os hosts do evento, né? Primeiro você, depois a gente passa a bola para o Zandri. Então, para quem não me conhece, meu nome é Jefferson Pereira. Tenho trabalhado aí com cloud, Kubernetes, microserviços e tudo relacionado aí nesse mundo cloud native. Atualmente, tenho concentrado bastante esforços em microserviços, com Kubernetes, Istio, infraestrutura como código também utilizando a Terraform. E dentre outras ferramentas aí deste mundo cloud native mesmo. E atuo bastante nas comunidades, principalmente aqui em Belo Horizonte, com DevOps, algumas linguagens também, que já participei e participo aqui também. E vocês sempre vão me encontrar aí alguns eventos online mesmo, aqui com DevOps Bootcamp e comunidades locais também. O Jefferson, gente, está indo para o Canadá. Semana que vem ele está partindo por uma oportunidade super legal. A empresa dele também tem vagas. Depois a gente vai passar essas oportunidades, ok? Vai procurar a Luísa. Ah, é mesmo. A Luísa que está no Canadá. Exatamente. Agora, vamos lá para o senhor Zandler Malasenhar, os pais de gêmeos. Pessoal, boa noite. Vocês já me conhecem. Eu sou o Zandler. Na verdade, hoje eu sou Oliveira, vírgula, o Zandler. E eu estou atuando como Head de DevOps, precisando de gente para trabalhar comigo. Quem tiver afim aí, me chama no LinkedIn. Eu atuo para resolver problema, pessoal. É o que eu gosto de fazer. Montar quebra-cabeça. E também um pouquinho de brincar com meus filhos. Basicamente é isso. Que são lindos, por sinal, tá, gente? Eu amo o pai, né? Não, você fez. Agora, para começar o negócio, para ficar quente, hein? Então, já mandei o formulário da Suzy. Preencha esse formulário. Vem coisa boa aí para você. Não perde tempo. DevOps Bootcamp é oportunidade. É conhecimento. Então, tudo que a Mandinha aqui falar, façam. Porque bomba. Então, preencha o formulário da Suzy. Porque quem preencher, vai ter coisa boa recebendo. Ok? Vamos lá. Primeiro sorteio. Os cinco primeiros boots que estão vendo aí a nossa live. que digitarem a hashtag. Zander, tá aí com... Quer você falar ou eu falo? Não. Eu falo. Ótimo. Ó, é o Zander, hein, gente? E eu confiro tudo. Você viu que todo mundo que participou ganhou. E fez bonitinho. Então, bora lá. A hashtag é Pulume com Matt Strenton. Quem digitar certinho, tem que ser certinho, vai ganhar. Então, eu já vou até falar qual que é o prêmio, tá? Para não ficar aí, né, achando que não ganha. Vai ganhar o kit, a caneca e a camiseta do Vida de Programador. Nosso primeiro, nosso parceiro de todos os eventos que a gente faz. Eu acho que vocês já devem ter visto lá nas nossas redes sociais os meninos que ganharam do mês passado. É top demais a camiseta e a caneca. E é muito... Assim, eu sou fã deles, né? Mas sou suspeita. Então, digitou certinho. Tem que estar inscrito, tá? Tem que ter preenchido lá o formulário de inscrição. Então, não perde tempo. Quem não preencheu ainda, o formulário está ativo lá no Simpla. Vai lá, se cadastra, porque eu confiro por lá, porque tem que ter o endereço, tem que ter os dados. Vai lá, se cadastra, que a gente manda para a sua casa. Amanda, libera o Vinícius aí. Beleza, beleza. Não é o Vinícius, não, é o MET. Agora, Jefferson, agora é com você. Apresenta aí o MET e bola para frente para a gente já começar as palestras. Eu vou puxar ele para ele mesmo fazer uma breve apresentação aí. E aí, MET. Você é o próximo. Você é o próximo. Nós estamos presentando-nosnos. Feel free to start. Present yourself e do o que você conhece. Bom, fantástico. Vamos começar. I realize I did not update my slides to include pictures of my new puppy and I apologize for that, but I will share her Twitter account in the chat a little bit later if you'd like to see adorable pictures, because really, that's far more interesting than infrastructure as code, but shh, don't tell anybody. I'm going to go ahead and share from my slides and kind of talk a little bit through what we're going to be talking about here today. So, what I want to spend a little bit of time and I really appreciate you inviting me to be a part of this and your DevOps community is always an inspiration to me. And so, I'm really excited to be a part of this bootcamp here. And we're going to be talking about modern infrastructure as code, or even what I like to think about as infrastructure as software, which might be not that important of a different way to say it, but, you know, why it's not any fun if we can't argue about the definition of made-up words. So, real quick, a little bit about myself. So, my name is Matty Stratton. I am the global chair of DevOps Days. I took that over last year. I started and still run the Chicago version of DevOps Days. If you like podcasts, I have one called Arrested DevOps. We've been doing this for about eight years now. And I also have a new online game show called DevOps Party Games, which are all just different ways you can hear me talk. And because I am that invested in the cloud native ecosystem, that is the tag on my car is Kube Cuddle. And we can definitely have a big conversation about how that should be pronounced. But the right answer is what I just said. So, a couple things to think about as we kind of go in. I'm not necessarily expecting, normally this is something I do kind of as a workshop. So, I'll share these links if you want to follow along and do this yourself later. But a couple things to keep in mind is if you are become, if you do become interested in Pulumi, we have a community Slack, which is really great. and then I will also share this link for the, it has a whole bunch of great workshops, especially if you're using AWS, we have a lot of other ones. And of course, you can always find me on Twitter at Matt Stratton. But I want to talk a little bit about what is Pulumi. But before I go into that, I want to talk about why I'm talking about it. And this is not a sales pitch. I happen to work at Pulumi, but I chose to work at Pulumi because I really kind of believe in what's happening there. and I've been in the configuration management or infrastructure as code space for quite some time. I was a very active member of the Chef community years ago. I actually eventually went and worked at Chef for a while. And there were a lot of things that were interesting that we did when we kind of started doing things with starting with CF Engine and then Puppet and Chef and moving into Ansible. And we never quite got there. And part of the challenge was that we were dealing with systems that really didn't want to be treated as code. You look at like a Linux operating system. It's basically a big collection of files. There is not an API for it. So trying to treat an operating system like an API that you can treat like code is really kind of hard. You're kind of trying to make it do something it doesn't want to do. And as we move into the cloud world and when we're thinking more about cloud resources and Kubernetes and orchestrators and things like that, these are all things that really express themselves really well as APIs. And we can think about things, we can reason about them a lot more. And one of the things that really speaks to me with Pulumi because one of my favorite things about Chef is that if I was writing infrastructure code in Chef, I was writing Ruby, which was great if you knew Ruby. I used to say I'm the world's worst Rubyist, but I could write some pretty good Chef code. But because I was using a first-class programming language rather than something very specific, there was a domain specific language, but it all compiled as Ruby, which meant that I could use things I already knew about Ruby. But more importantly, I could use the whole wonderful ecosystem of Ruby. I didn't have to, we didn't have to create a linter for Chef. We had RuboCop and there were all sorts, you could use all of the great Ruby testing tools and things like that. So that was a good start. But what if you don't know Ruby? And when we think about Pulumi, there's a few things that kind of, I think, like continue what I always thought of the dream of Chef, but then also working a lot more in this world around what we think about as cloud engineering. and this is this idea that we're taking standard software engineering practices across our infrastructure, our application development, and our compliance teams. Now, if you're like me, this sounds a lot like DevOps to you. And I like to think about cloud engineering as being what we've been talking about with DevOps all along before it kind of became just more about purely just automation. And I believe really strongly in this idea that we can all learn from each other in different practices. And these great engineering practices around software apply to not just application development, but how we manage our infrastructure, operate our infrastructure, deploy our infrastructure, and all the things that support it and all the things that matter to us, including compliance. And that's sort of the idea. We think about this idea of you have this build and deploy and manage. These are sort of the world in which we live. And what we're trying to do is describe with cloud engineering, trying to describe a unified process across all of these teams for these things that we do. And it doesn't really matter. You know, this is the theory, but with the way we think about it at Pulumi is it's do it your way. You know what's best for your organization, or at least your organization will tell you what they think is best. So no matter what cloud you use, no matter what language, well, to a point, language that you like, but then all the things that support that. So if you want to write, if you really love Python, Python's great. I love Go. So I love to write my infracode in Go, TypeScript and JavaScript, and then whatever workflow. So we really try, the approach here is to be as flexible as possible for all the different things. But I kind of love if you look under that your language, you see the thing I was thinking about. So you can use whatever IDE connects to that, all the tools that support it, the packaging managers, all your different clouds. And the thing to me why this matters is none of us are very, it's very uncommon that everything fits into a nice, neat box in the services that you create. So yes, you might need to deploy some resources services to cloud providers like AWS. But your application also maybe you need to configure Datadog as part of that. That's for the piece to go in there. You need to put that service into PagerDuty. And this is sort of the downside of something like AWS CDK or some of the other tools that are really well, very specific to their particular cloud is they're great to do that. but our world is bigger than that. And I think that's something that when I started to look into Pulumi, I was like, this is the stuff that my customers always wanted when I was at Chef. People asked for this all the time. And so I was like, okay, we're kind of getting there. And that's not a ding against Chef. Our world was different when we were trying to do that. So again, I really want to think about this as we're applying these engineering practices, we want to be able to move faster. And so when we think about the couple things to keep in mind before I kind of go into showing you a little bit of the things that we can do with Pulumi and why I think it could be really helpful to you is to understand that Pulumi is free and open source. Okay? So you get started with Pulumi right now, won't cost you a dime. Don't worry, we have a way to make money. But you don't have to pay us. And you can still be really, really successful with Pulumi. So Pulumi requires a way to store your state, right? So I'm going to write Pulumi programs that are going to build and deploy my infrastructure. But Pulumi needs to know what state my infrastructure is in so it understands what it might need to do. And one of the ways to do that is using, we have a SaaS platform that you can use as your state management. And that's free for individuals if you've got larger teams and you need more robust permissions and things like that, that's where you pay. But even then, even if you don't want to use our SaaS, there's all sorts of other backends you can use. You could use an S to bucket. You could use a state file. There's all sorts of ways to do it besides that. And if we, I'm going to go ahead and switch over and start showing you a few of the things that we can do. but before I do that, actually, let's just go ahead and do that. I'm going to have to switch my screen for just a second here so we can go to the code because that's what's fun anyway. Okay, so this is our friend VS Code where we're going to be living but I'm going to talk you through some of the things that we're going to do. So everything in Pulumi that we're trying to create, we call this a project, and a project can mean lots of different things depending upon how you want to work but it's really a set of, you can think usually a lot of times a project will map to a GitHub repo or maybe to a microservice or however you reason about your infrastructure but every project lives in its own directory. So we're going to create, for this one we're going to call it IAC workshop so I'm going to create myself a directory and then we're going to CD to that and that's where we're going to live. Now, all that a Pulumi project is is just a directory with some files in it and you could do this by hand if that's fun for you but I don't know I have other things I think are more fun so Pulumi has a command that will automate the beginning of this process so we would in this case we're just going to say Pulumi new TypeScript so because I'm going to write my Pulumi program in TypeScript and this is going to create just a very plain vanilla TypeScript Pulumi program there are other frameworks that I can create I could say Pulumi new AWS TypeScript that would create that knows I'm going to want to talk to AWS and we'll build all the stuff for that for Kubernetes in Python and Go and whatever piece so I'm just going to go ahead and say I want to create a new TypeScript project and it's going to walk me through the thing so it's going to say what do you want to call it it's going to default to the name of the directory which I think sounds pretty great it wants a description I would probably normally put something real in here but this sounds good and then it needs to create a stack and I'm going to talk more about stacks in a minute but a stack is really an instance of the Pulumi program that maybe things might be different so you could think for example you'll see the default stack name is dev maybe they map to environments maybe they map to different regions where we have different types of configs so we're going to say go ahead create the stack called dev and you'll see what it's doing here is it's installing all of the javascript and all the node packages and pieces and parts that I'm going to need so if we take a look at what it created for me and we do a little you know there's a lot of files this will look familiar if you're you know used to javascript and node and really what matters so if we were to take a look you can see that it already took care of the Pulumi package that I'm going to need and right now I don't really have very much configuration for my Pulumi program but again this is the information we had put into there and fundamentally we're going to go back and we're going to be working in this index.ts file for all the things that we build and we can see it's not very exciting right now all it's doing is just importing the Pulumi package which is going ahead and VS Code is telling me by the way you asked for this thing you're not even using it it's okay VS Code we are going to use it in just a second so we're going to what we're going to be doing here is configuring some AWS resources and so I need to get the AWS package installed so I can use it and I do this just like any other node package and I'm just going to say I'm going to install Pulumi AWS and it's going to go and node itself up do the things it wants to do pretty exciting and if we were to go and take a look at our package JSON we'll see now it's gone ahead and it's added that package but nothing else terribly interesting has happened so I want to use this package so I better import it so I'm going to import I don't know why I love to do that as AWS and it's going to be from Lumi AWS very exciting we haven't done anything with it yet and again it's complaining because we aren't doing anything with it so let's do something with it and but before we're ready to go we want to tell Pulumi in our configuration what AWS region I'm going to make this happen in so I'm going to go ahead and run Pulumi config and I'm going to say set AWS region I'm going to say let's put this in US West 2 and and what that did is it created a new configuration file for my stack and it's saying for this stack when you run the Pulumi program this is the AWS region it should go into and you could use anyone that supports the services we're going to do and now this is I'm I've already got the AWS CLI set up and the CLI doesn't really matter other than Pulumi knows to look for the configuration for my identity there and but you can also if we wanted to use an alternate AWS profile I could add another config to say this is the profile to use and that could be really helpful with multiple stacks because maybe I have a different profile for dev than I do for prod I probably do so now what we're going to do because of course our favorite thing to do when we're trying to do anything in AWS is let's build ourselves an S3 bucket and this is where we're going to start we're going to create some basic infrastructure to see what this looks like we're a simple S3 bucket so I'm just going to say we're going to call it my bucket it's not your bucket it's my bucket and all we have to do is just say it's a new AWS S3 now the thing I want to point out here is you're seeing this autocomplete happening I don't have any Pulumi configuration magic in VS code there's no Pulumi plugin because this is a TypeScript library I'm getting all of this stuff for free right so I get all of this great autocomplete and then all kinds of help as I go and you'll see when you watch me code that and we're going to say it's my bucket so what we're doing here is we have fundamentally just said create a new object I'm going to call it my bucket and it's an AWS S3 bucket called my bucket now that's it that is a very simple Pulumi program so if we were to say if we're to run Pulumi up which is saying run the Pulumi program it's going to tell me what it wants to do it's previewing the update right now it's saying okay if I was to if you were to apply this what would happen is this is we would create this new bucket and I can actually sit down and say details and it'll tell me every little bit of detail I might want to know about what it's going to create so I can feel pretty comfortable that I know what it's going to do so we'll go ahead and say yes let's let's go ahead and do that and we'll see you can see it's creating and it's created this new bucket called my bucket and if I were to I can't really do very much with this it's it's you're like great you created a bucket but where is it what is it all about so one of the things we can do is like we created a logical name called my bucket which we we can use in our program but that's not the actual name in AWS it'll be a little bit different so our Pulumi programs can export variables which will be shown in the command line interface and recorded for every deployment and we can actually even use them in other other Pulumi programs so I'm just going to say I just want to get the bucket name so I'm going to say export constant and it's going to be called bucket name and all that is is just off the my bucket object it's the bucket that's simple okay so then if I was to go ahead and do a Pulumi up and if I do dash dash yes that just means yes I want to do it we'll go ahead I call this Pulumi YOLO I don't necessarily recommend you know if you want you could always map you know alias I know several of the engineers at Pulumi have YOLO alias to Pulumi up dash YOLO I still have to write myself a bash function to so that I could actually say Pulumi YOLO so now you can see it output the name of the bucket and that's that's pretty the reason that you have a difference between that logical name of my bucket and the physical name is we have an auto naming thing that Pulumi will do to make sure that projects that are in the same area don't conflict with each other and but if you really hate auto naming you can absolutely turn it off so for now again if I were to go back because I have my AWS CLI and I were to say to run just an LS against that bucket and you can see that I'm pulling from that Pulumi stack output command this is because I was in a different okay there we go so it pulls it's not it's actually bucket name this is because my I was writing a Python program earlier so my history has has that in there there we go okay so then we got um our our bucket okay s3 Pulumi stack output bucket name okay so and there's nothing in it so the command return nothing that's pretty exciting let's put something in it so uh websites are fun so let's make a website so we're going to make a directory called site and then we're going to create inside of it an index dot html and I am going to put some some html in there look now I can call myself a web designer because I wrote some html now if I go back here I need to do a little bit more fun thing so I want to import a path package so that I can manipulate paths in my typescript and now and now if I go and I'm going to create after we create the bucket we're going to create an object for this file and we call it my object because you ever notice that when we create variables we're very possessive of them they are mine it is my object so uh maybe it could I think maybe I'm going to start writing my code and call it our object because that seems more devops in fact let's do that we're going to call it our object so that we can be more collaborative so our object is a aws s3 bucket object now and it's index.html is the name of it and then we've got some parameters for it and so what what bucket do we want it to go into we want to put it in my bucket even though it's our object it's still my bucket I'm sharing it and then but where what is the object going to be and so it's a Pulumi asset which is letting and it's a file asset and we're going to do this is why we needed to bring in that path package so that we can say it's in the directory of site and it's called index.html very exciting and we got that done and there we go why doesn't it oh source is my bucket oh no that should be a comma yes there we go okay so what we've done there is we said okay we're keeping our we're keeping my bucket but we made our object and bucket name is still my bucket.bucket so we can still get that bucket name so let's go ahead and pull me up and we're not going to do we're going to see the preview here to see what it does the fun thing is you can do all of this with Kubernetes clusters and deployment groups and all sorts of other fun stuff too but spinning up Kubernetes clusters takes more than a minute or two so we're illustrating with this so the same thing we can see it's going to say okay I have to create one resource it needs to create that bucket object sure go ahead and do that why not now if I were to go ahead and look and see what's in bucket name now we'll see we have our index.html well so that's really fun if you want to put files in an s3 bucket and maybe you know rack up big big AWS bills and have Corey Quinn have to help you with that but let's go ahead and do something more interesting like maybe we want to serve our website from s3 so first is back to my bucket it needs a property that will tell it's a website and what its default document should be so now we had my bucket but we're going to be a little more complicated and we're going to add some parameters to it so it's website and it is index document and then index document is index.html so that's saying hey bucket if someone tries to treat you like a website this is the file you should serve up as your index document now the other thing is our index file that we created we have to change a couple things we have to give it an ACL we have to give permission so that the internet can read it anonymously and then we also need to set its content type so that we know that it's HTML so we have our we're going to set the ACL to public read it's still in my bucket and then content type is text HTML and we already everything else should be pretty much the same and then the other thing is now we want to get the end point because we want to be able to pull that up so we're going to say export constant is bucket end point and we're going to do a Pulumi interpolate of HTTP and it's going to be my bucket website end point and that's simply just saying Pulumi take this value you had you know and just shove it in there it's just normal string interpolation so we should be pretty set to go we've got our bucket piece so let's go ahead and do our Pulumi up and see what happens and we're going to see it's going to make a couple different it's got some diffs to do because it's not just creating something but the configuration is different because the bucket has changed and so if we were to look you can see it's saying okay I need to update the bucket and I need to update the bucket object and again if we were to look at the details it will show me what it's changing it's changing the ACL from private to public read so there's no surprises so go ahead and do that and then now if I want to go because we have that bucket endpoint if we curl that we have my website very exciting stuff so but we did this in just a few lines of code got us got us where we wanted to go now right now all of the configuration for my stack and for the buckets contents they're all hard coded and we want to make the location of where those files come from configurable and we want to populate it with a whole directory because it kind of you know I don't know how much you have worked with websites but they tend to be more than one file and if we had to go and create an object for every single file on our website that we're putting in our S3 bucket that seems like that would be not a whole lot of fun so we're going to create a new file here called config.ts for TypeScript right and in our config our config program we're going to just bring in the config component components of the Pulumi project of the Pulumi package right because that's all we really need in here and that gives us that and then we're just going to create a variable a constant rather for our config and it's a new config and then we're going to say what is required oh it's not new dot config it's a new config just like I said and then we're going to say one of the config variable the config field that matters to us is we're going to call it site dirt and we're just going to say that is config that require and basically says our config requires there to be set something called site dirt or site dirt now we want our Pulumi program to use this new config variable that we've or field that we've set so we're going to just import that over here and so we're going to import site dirt from config now we can use it so now if we looked over here where we had in our file path join we had hard coded the folder with site but we can replace that with site dirt and now it's configurable and you know what let's 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 be fun here let's rename our site directory and we're going to move site to www okay so because that seems like more website cool let's uh let's go ahead and run our Pulumi program ah so of course remember we said that you have to have a configuration variable called site dirt and we don't so it's telling us we need to go ahead and do that and it also hopefully tells us how to do that so we can say Pulumi config set and it's IAC workshop site dirt and we're going to call it dub 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 now that's been set so now if we were to do a Pulumi up we'll see Pulumi detects that the path has changed and it's going to do a simple update there um because there's nothing uh the path has changed but the actual file is not any different even though it came from there but instead of hard coding this whole set of files we want to read and say every file that's in that uh www directory we want to uh include and um check me I've got I've been trying to pay attention to where I am on time uh I think I think we've got we still got some sometimes okay so we want to uh we need to add a couple more packages here so we're going to do an npm install we're going to install the mime package we're going to install types mine you can already see I did this I've run this I've run this code before but basically we're installing those npm packages that are going to let us do things with the directories and now we want to use them as well so we're going to import mime from mime which is that package which is letting us uh inter interpol or interrogate and understand the mime types and we're going to import node dir um node dir and this is just the the node package that lets us uh do fun things with um uh with directories so we don't need to import that types package because this is a typescript thing and this just lets us do compile time typescript checking so now if we want to our where before we had this r object and to save you from having to watch me type and i'll just walk you through what we're going to do we would replace it with this so what we've done here is we've created uh a collection of files which is coming from our what we set as citer and it's going to spin through for each file and it's going to do a couple things it's going to it's going to know how many there are it's going to go ahead and create the object and it's a bucket object but it's getting because it's using mime get type so it knows what mime type to serve and it says if you don't have anything then just make it undefined and let's go ahead and we're going to create we're going to add a new file so we're going to in our www we're going to do an about at html so we have multiple files and in that one we're just going to go ahead and put in a little bit of fun stuff there so now if we pull me up let's see there's a few things that it needs to do now and fundamentally really all that it has to do is create that about html that was there and that's absolutely what it's going to tell us it's going to do so we'll say okay go ahead and do that and now that that's done if i were to go ahead and say again using my interpolation let's pull the bucket endpoint slash about dot html gives us our about dot html so the last thing i want to to show and then definitely have some time to talk about this is we talked about stacks so this is great but let's say we have a prod environment as well so i can create a new stack uh called prod and what that's going to do is just like i had my dev stack it's using the same palumi program but there might be some configuration that is different and in this case we're going to say actually i need to remember what okay so we had dev was in us west 2 so we're going to say uh plumi config set aws region and we're going to set it to us west 1 so now you see it created this plumi prod and the difference is it's it's pointing to a different uh um place and let's go ahead and say we're going to use a different directory for our um for our content so we're going to say plumi config set and it's iac workshop and then the site there is going to be dub 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 prod and then if i were to go and say plumi stack ls this will show me this i have two different stacks now we could have pointed to the existing directory for content but we're going to say it's going to be a different one so we'll go ahead and make that directory and we're going to give it a different index file so that we know we're on something different it says hello plumi in production and now remember i'm in that prod stack so if i do a plumi up here actually has to create everything because i'm in a different region these things don't exist so it's going to create a whole new set of resources completely unrelated even if i was in a different region they would still be different resources because it's a different stack so it went ahead and created that and then if i were to go ahead and if we curl our endpoint now we'll see that it pulls up our in production version of that and the the last thing we want to do is clean up after ourselves so if i run plumi destroy what plumi destroy is going to do it's uh it's going to show a preview very much like um plumi up does and it says if you run this i'm going to get rid of all of the resources that exist in this stack so it's going to get rid of that bucket object and it's going to get rid of the of the bucket now remember there's only one bucket object because our prod only has the one file so we'll go ahead and say yes perform the destroy and it's going to go ahead and delete those out of aws now it says the stack is still there with all of its state and configuration that i've used before so i could always just rerun plumi up and i still have my stack to work with but in this case i want to get rid of it so if i just say plumi stack rm prod it's going to actually remove it it says are you sure i am so very sure and then the uh i want to get rid of my dev as well so if i just say plumi stack select go here it'll say which stack and i only have dev to pick from so now if i say plumi destroy it has a bunch of stuff to destroy and then if i do a plumi stack rm dev sure and if i do plumi stack ls you can see i have completely cleaned up after myself i'm going to switch over back to because i want to be cognizant of of everybody's time here and just a few things i wanted to sort of talk about that uh we did here so basically we provisioned simple aws resources and the thing is i know almost nobody i would be very surprised if anybody in your day-to-day work are throwing html files in the s3 bucket to serve up a website just like that and so of course you can do much much more this is a really fast way to show these pieces i've i've done uh some workshops where i spin up an entire eks cluster um or you could use a you know an eks cluster if azure's more of your thing and construct really complex uh deployments inside of their deploy you know we work with helm charts all of these pieces and parts um and we have a lot more uh resources to kind of uh talk about with that but this was illustrating some of the core ideas and i'll uh you know share these links as well but a couple things again there's um you go to plumie.com slash resources that has a list of all of our workshops we do free workshops uh several times a month where we go through things about how you can use reusable components and other pieces and parts and and that's one of the things i wanted to really think about because we didn't get into this a lot but to me one of the really great things you can do when you treat your infrastructure as software besides being able to test it is that you can repurpose things as reusable components so if i have a standard way that i want kubernetes deployments to be defined in my organization and i've got someone who just needs a kubernetes deployment for their application i create a reusable component that's basically a package they can use in their plumie program and it only exposes the couple things that are different and special for them and they don't have to worry about all those good practices that you have in your organization and have that uh taken care of um and that kind of brings me to the end of that if there's any questions i would would love to help you know share anything i think uh i oh it doesn't let me uh oh surely we have surely and the first one well thank you thank you very much for the presentation and the first question that we have here is well probably you have heard that a lot how can we compare plumie with terraform yeah what's the differences you know so i mean terraform is great you know um the and it depends on how you're thinking so again when i think about uh the one of the challenges with something like terraform is you have to write in hcl now if you already know hcl really well then you're like that's not a problem i know hcl but do all the software engineers in your organization know hcl do they want to go and have to learn hcl and also as you may have seen and tried to do hcl is a configuration language it's not a programming language so you can't do logic and we only saw very minimal things in my example but like i'm i'm actually right now writing some code examples for uh switching node groups and eks using go and so there's a lot of places where i have to iterate i have to uh run run through maps where i'm saying okay i have to create all these resource policies and i can use everything that's available to me in in this case in go and i know there's there is the the terraform cdk they just kind of sort of released um but you're still uh to me it's interesting because it's a little contrary to sort of terraform's position so uh i they're just two different ways to kind of think about is it something that you sit and you run a command to run the other other piece that's really powerful that i didn't get into is something we call the automation api and to me this is the real power is because all these packages and palumi programs can actually be embedded into other applications so we we do a workshop where we show you how you can use the um automation api to do a kubernetes deployment but to to run the deployment you don't run the palumi program we actually spin up a python web page you know and and you just so if you're building developer portals and things like that you can really bring that uh infrastructure closer to your code is 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 one of the places i see that really uh is very powerful um if you do use terraform there's a couple of things that are interesting with palumi one is we um we have a migrating tool that's pretty good so if you have existing terraform code that you've written and things to move that into a palumi program is as a one-step import um and then likewise if there is a terraform provider that we don't have a palumi package for yet you can write palumi programs that that have a terraform wrapper so we prefer to create packages that are native but they absolutely can wrap that's for example that's how the pager duty one works today is it wraps that the one of the big differences though is with what we call the native providers so we we have we don't have the aws one yet but for azure and gcp we have what we call a native provider which means it works directly with the open a open api spec of those clouds so as soon as a feature is available in that cloud palumi supports it immediately whereas in hcl they have to you know packages have to be updated and things so just because you're talking closer to that uh one other thing that i think is interesting um back when i worked at chef something people wanted all the time is i said why isn't there a program that i can just point at my server and have it generate all the chef code for me and the reason was because for example again on a linux server there's hundreds of thousands of things like how does chef know what you did and what you care about well turns out you can absolutely do that with cloud resources because it's a defined api so you know if you have infrastructure that's already the way you want it you can import it into palumi and automatically create the palumi program that does that yeah so well one of the the main reasons from what you said like the learning core learning curve is well compared to hcl is it's not even comparable i'd say if you are already if you already know some language let's say python or javascript that you are familiar with it's quite fast one word one of the other things that i think is really cool that uh we just released is um they're they're just called palumi packages but really we think about them as multi-language so before we had this if you were going to let's say i wanted to write a palumi component and i wrote it in go because that's what i like to write in well let's say you wanted to write palumi code in javascript unless i update unless i wrote my component for that i had to do that by hand but now that's all automatically code gen so i can write a palumi component maybe for zero tier or any other thing we don't have now i can write it and go and when i publish that package it automatically is available as an sdk for typescript for you know for dot net for python all those things so it's really a lot easier to share these things um across got it então pessoal parte do que ele estava falando aqui também é relacionado ao conhecimento que você tem respondendo essa pergunta de como que o palumi se compara ao terraform é se você já conhece por exemplo uma linguagem como python javascript tem outras linguagens também suportadas é a curva de aprendizado é muito menor principalmente pelo fato de você já conhecer a linguagem e a linguagem você tendo já o domínio sobre ela é muito mais rápido de conseguir utilizar o polume você não precisa de aprender o hcl que é a linguagem do terraform e também você não fica limitado as as próprias limitações que o hcl impõe por não ser uma linguagem como python ou gol ou outras linguagens que você tem muito mais dinâmica hey matti uh how about your time you still have more for more more questions here yeah sure all right another question that we received is related to how palumi organizes the playbooks and executions and projects it's related to inventory and i i just add a bit on top of that like if we already have an object let's say that i created a s3 bucket or whatever bucket or resource in cloud is that any way or any chance that blue me ads or i don't know somehow figure it out that resource and can manage that later oh you are you've already created yes that's the palumi import i was talking about so if you already have for example the s3 bucket you can run the put you can import that infrastructure into a palumi program and then you will then have that and then create that so in fact that's actually one of the things that if if you somehow have a problem with your palumi run and everything goes goes terribly bad you can end up with resources and then but palumi doesn't have its state so the import will be appointed to that it brings it into there it gives you the palumi code so that's that palumi import that was the thing i was talking about where i'm like people wanted that with like to be able to point to their you know apache server excuse me and do that but you can't really do that but uh yes so if you have existing infrastructure that's not codified it's very easy to get that into palumi so you 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 now i can now i can hear you okay i was like was it me or was it no i was lost here so it's related to this last question in relation to inventory and in case you have an infrastructure existent if you already have an infrastructure let's say you already created a bucket s3 or no azure or azure or azure or whatever it is already is a infrastructure existent in the company and you can import this infrastructure for the pulumi even if it doesn't have been codified before so if i create a bucket of a vm manual i would have to do with the pulumi próximo to what the terraform also does it is very similar to what he explained you can import this resource so you can import the resource for the state of the pulumi so this is totally possible here utilizando this ferramenta also another question what language would be better the pulumi here also supports several other languages it's not only python javascript he mentioned here also go let's see let's see another question let's see let's see in large organizations the system of the pulumi is being applied to automation especially with RPA plug let's see let's see let's see so alguém tem mais alguma outra pergunta existe algo de cloud service para gerenciar works workplaces e status como terra for terra cloud no terraform uh meti another another question is related to state again where these states these states hosted like there is for for terraform now terraform is providing the terraform cloud and of course we can also store the terraform state in s3 buckets or whatever buckets that we have so how does that work with pulumi yes and i was uh because mostly because like switching windows was was not great so i wasn't showing the pulumi uh the pulumi sas um so there's basically two kinds of backends that you can use to store your infrastructure state with pulumi so one is uh the service the service which is a managed cloud experience and it's either using the online like our service or you can um self-host the pulumi service yourself right so if you are running outside there then there's also what we call self-managed so this is a manually managed object store so that could be an s3 bucket it could be azure blob storage google cloud storage basically any aws s3 compatible server like minio or saf or even your local file system so the big difference is uh if you're using the service back end you've got much more transactional checkpointing there's concurrent state locking you've got the whole deployment history and all those pieces and parts and then if you um if you need them and this is what 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 costs money is uh team policies like if you're doing policy as code or role-based access control and things like that the other thing that the um we didn't go into secrets but the service uh will manage the encryption and key management for secrets that your pulumi program needs to use so that's a that's a and then everything the state is all encrypted there's all sorts of sorts sorts of things that make that helpful from that but if you don't want to do that you just want to throw it in s3 bucket or on the file system that's a state file just like terraform right i mean same idea yeah and the secret part is is it like something close to i don't know some kms that i don't know like vote or whatever is is that plugable uh i would say it's similar i mean again you're not going to use it for a lot it think think about it more as um you know if you were like in circle ci or github actually you know place where you need to have an encrypted like environment variable kind of a thing so you're not you're not using it it's not your your big you know that's not what it's for it's not for being your enterprises you know key management but your program might need some secrets for things like that and so they can they can be um set set up and inside of there really like um because all the inputs and outputs that come from your palumi programs are recorded as state so uh usually there are things like server names or config settings but sometimes they might be sensitive and so that's where they can they can they can happen um in that place and then we uh everything the state files are all encrypted and everything but we also you can encrypt specific ones and especially helpful because things that are secrets will not show up in logs and you remember like when i was looking at like what's it creating what's it all doing all that stuff is um is 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 hidden so it's really just a configuration setting that's encrypted pretty clear just show that to you here is thank you jefferson um also a she she is a the the A diferença que tem também sobre a cloud Que é do próprio No caso de você fazer o host Do estado na Polume Você tem um controle maior de estado Diferente de somente o controle de versão De um bucket Integração de RBAC Seria também no caso de permissões Integração com AD Você conseguir fazer esse tipo de permissão Gerenciamento de secret secret Criptografia No caso para informações sensíveis Para você não colocar isso, por exemplo Num git, num repositório Um plaintext mesmo Então o Polume também Conseguiria resolver esse tipo de problema Tem Tem alguma outra pergunta aqui Manda você capturar algumas, André Eu te mandei alguns aí, você já viu? Isso é um interessante Um, Mati Eu vi, eu vi, eu vi Eu vi, eu vi, eu vi Eu vi, eu vi, eu vi Eu vi, eu vi Eu vi, eu vi 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 Yes Okay, how about now? Yes, oh good Okay, so I don't know if everybody heard But the answer was yes, you can use Yarn Not just NPM No, it was probably just myself Yeah And another one that I could catch here Is Related to DevOps State and the DevSecOps Do you see What can you talk about like DevOps And how can we Well, just talk about that Well, I always say When people ask questions about this a little bit Is if I could predict the future, I would be making A lot more money But when I think about DevSecOps In a way It's kind of like Hey, that's what we've been meaning all along And I've said before Unfortunately, DevOps is kind of An unfortunate name Because it seems to mean that it's just About developers and operations But if you think about what it was supposed to be From the very beginning It was supposed to include everybody But that being said If we call it something else To help make sure that that's That we're paying attention to it I think that's great And I think One of the things That I would say We're going more towards And I think is important to think about Is when we think about DevSecOps And people talk about shifting left And a lot of times What they think that means Is shifting the responsibility To the people That are on the left Like you think about Your software engineers Are the leftmost in the pipeline So when we say We're moving security to the left We're not saying Now they all have to do All that work as well We're saying bring the people Who are the experts on that And involve them earlier in And then if you think about that So I think We're going to see more of Hopefully Just like we had You know To say you know Containers won't fix Your broken culture DevSecOps is not going to Magically make people collaborate But that's the key The tools will help But I'm hopeful And I think we are seeing this That people in InfoSec And cyber And your security folks Are seeing that this is Really all the same story And the more that we Bring those things together So I'm expecting to see More of that I'm expecting to see More of the tools Being better available Because the more that You can bring that stuff in Then you can focus on The real big challenges And I think you're going to Still see a lot of people Trying to sell you DevOps And trying to sell you DevSecOps And as I am fond of saying You cannot buy DevOps But I can sell it to you Just selling a bunch of tooling And that's it I would love to sell you Some DevOps But you should not buy it Yeah, that's a great answer Pessoal, relacionado A essa pergunta De DevOps Espero que agora Estejam me ouvindo bem Mas está bem alinhado Com o que a gente Também vem falando No caso de DevSecOps E DevOps Também não ser só algo Lift and shift Que você pega E só faz uma transferência Do que você tem No caso Segundo as palavras dele Trazer também as pessoas E envolvê-las no processo Como ele falou também Nessa parte de pipeline Que não é só ter os containers Ter um pipeline Que você tem que trazer as pessoas certas E envolver essas pessoas No processo como um todo Que E principalmente porque não é só Não é só ferramenta É Você tem que realmente De fato ali Tocar a cultura Pois só ferramenta Só você adicionar Algumas ferramentas Dentro da Da sua empresa Você não vai resolver Este problema Dessa forma E principalmente O que tem que ser feito É em conjunto O trabalho é em conjunto E por final O que ele estava falando É No caso de Seria Tem muita gente Vendendo DevOps Mesmo Mas no caso Vendendo ferramentas Ao invés de Mostrando o processo De cultura Que não é somente A parte ferramental mesmo Espero que isso tenha Ficado claro Para todo mundo também I'm looking for Another one And if not I think We are good here E aí Pessoal É O Oi Acho que ele caiu Caiu I was I was Trying to scroll You're back Jefferson A gente tem que Já encerrar O horário Para o Vinicius começar Ok So Matti There are no more Questions here now In the chat But As you also said People can find you On Twitter We also Share the Link that you Posted here And If you have A last message Or Just want to Share Another thought Feel free I think The thing That I would Want to share Is I think A lot of us Feel like DevOps Is not As far along As we would Like it to be But Having been Doing this For a long Time Things are So much Better Than they were And they're Going to Keep getting Better And we're Doing great Work And Sometimes When they're In the middle Of trying To do it It feels Like we're Not getting Anything done But I'm Here to tell You that We're Doing Amazing Things And I'm So proud Of the DevOps Community And All the Really Great Stuff That we're Doing Awesome Awesome Thank you Thank you For coming And thank For your Time Thank you So much Meninos Meninas A gente Atrasou Um Pouquinho Mas Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado Da Palestra Deixa eu Trazer Aqui O pai De Dez Filhos Que é o Zander Deixa eu Ver Agora Ele subiu Aqui Mas ele está Sem foto A pessoa Aparece Com a foto Ninguém Merece Mas Vamos Lá A gente Atrasou Um Pouquinho Mas A gente Aqui É a Zona Do Negócio Mas O Negócio Funciona Então Vamos Lá A gente Voltando Aqui ao Nosso Escopo Do Devops Bootcamp Como Vocês Sabem Começa Aqui Agora O Sorteio O Segundo Sorteio Então Eu Preciso Dos Dedinhos Frenéticos Para que A gente Consiga Sortear Novamente O Segundo Sorteio Do Dia Vamos Lá Para o Escopo O Segundo Sorteio Eu Preciso De Atenção Você Vai Querer Falar Zanda Ou Eu Ou Jefferson Zanda Acorda Você Está No 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 Eu Estou Acordado Eu Não Estou Falando Então Vai Ser Eu Ou Jefferson Pode Falar Você Sumiu A Apresentação Toda Eu Não Deu O Da Graça Eu Estava Seja Vinda Amanda De Trás Da Segui Amanda Fica Vontade Aqui Gente Olha Não liga Para essas Pessoas Não Tá É o Seguinte Agora A gente Vai Sortear O Deixa eu Ver Qual Que é O Próximo Presente Aqui Nossa Senhora Os Três Primeiros Que Digitarem A Hashtag Que Eu Vou Falar Agora Vai Ganhar Três Kits Da Alta Books Que é O Nosso Parceiro De Sempre Que Está Sempre Com A Gente Que É o Livro Manual DevOps E O Outro Livro Projeto Fênix Então Mês Passado A gente Sorteou Também E Muitos Boots Ganharam Quem Viu As Redes Sociais A Gente Teve Muitos Depoimentos Muito Legais E É Isso Que A Gente Precisa Ser Protagonista É Mostrar Para Que Que Veio E Que Faz Diferença Em Tecnologia Então A Hashtag É Gigante Mas Vale A Pena Vocês Vão Ganhar Dois Livros E São Os Melhores Livros De Cabeceira De DevOps Ok Pronto Para 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 Vamos Lá A Hashtag É O Tema Da Palestra Do MET Que É Modern Infra Infra Instru Até Eu Estou Agarrando Vamos Lá Modern Infra Instru Não Consigo Fala Para Mijia Mais Uma Chance Amanda Vamos Que Vamos Modern Infra Instru Não Consigo Fala Para Mijia Modern Infrastructure Ascode Vamos Lá Modern Infrastructure Ascode Meu Deus O chat Já está lotado Vamos ver Como é Que Não Mas Faltou Um pouquinho Faltou Prolume Faltou Prolume Tem O final Gente Junta A palavra Prolume É Tudo Junto Tá Não Vale Separadinho Não É Deixa eu ver Aqui Falta Prolume Depois Do Code Isso Deixa eu Por ordem Na casa Aqui A palavra Correta Ou melhor A frase Correta É Zandler Pai de Gêmeos Não Brincadeira Não É A frase Correta É Hashtag Modern Infrastructure Ascode With Prolume Ok Tem que Estar Assim Graficamente Correta Ai Ele se Acha Ninguém Merece Mas Eu tenho Certeza Fica Tranquila Eu não me Acho Eu tô brincando É claro Aqui ó Pronto Aí Aí o que acontece Tem que estar Cadastrado Escrito Lá no Simpla Pra gente Conferir Os dados Eu entro em contato Depois Com quem ganhou Pra que Eu envie os livros Tudo bonitinho Tá bom Gente Podem ficar Tranquilos Agora Dando sequência Daqui a pouco A gente tem Mais sorteio Tem fone de ouvido Tem Alexa Tem O que mais Os André Tem Cafeteira Tem cafeteira A gente tá aí Com o Palo Alto Que é o nosso patrocinador Top Tem Forte Forte A gente tem que falar bonitinho Porque senão André xinga Forte Como é que é Forte Crunch Tem A Cambly Porque vocês viram aí Que a gente precisa Falar inglês A Cambly Tá com 40% De desconto Pra quem é membro Da Comunidade Quem quiser Fazer o curso De inglês Da Cambly Vocês podem escolher Lá Tem alguns Os pacotes São diferenciados Mas vocês ganham Os 40% Depois eu vou passar Pra vocês Como que é O modelo Junto à comunidade Tá Tem O O André Chega no saco Ai gente Tem o DevOps Institute Que tem vários cursos De DevOps Também Tem 20% De desconto Então Quando No mailing Que a gente envia Depois Com os materiais Dos convidados A gente coloca Todas as As parcerias Que a gente tem E todas as oportunidades Pra vocês Ok Então vamos agora Apresentar o nosso Top dos tops Que é o Vinícius Que vai falar Da Suzy E vai fazer uma palestra Muito legal Pra gente O Vinícius Ele é Muito conhecido Ele Ele já A gente Eu já conheço ele já Um pouquinho O Zander também O Jefferson E hoje ele vai falar De Suzy E vai falar também De Rancher Então a gente Queria muito Que ele se apresentasse Pra gente Pra falar um pouquinho Sobre Como que tá agora O ambiente Suzy E essa mudança Que veio Pra agregar Muita oportunidade Pra gente Eu queria também Que vocês não esquecessem De preencher o formulário Lá que a gente Colocou no ar Aí da Suzy Tem coisa boa Aí pra vocês E a gente Daqui a pouquinho A gente sorteia Mais presentinhos Aí Tá bom? E não fica Nesse desespero Aí não Tá? Esse tanto De hashtag Que é coisa Do Zandley Mas depois A gente A gente volta Pro sorteio Vamos lá Pessoal Antes de você Do Vinícius Começar Eu tenho Duas perguntas Pra ele abrir Já a talk dele A primeira é Como sua letra Ou como Escreve Na verdade Ou como Fala Errei três vezes Jesus Cristo Como fala O seu sobrenome Como se pronuncia E a segunda é Você vai desenhar Algo nesse quadro Aí atrás Pra gente? Cara, hoje não Um stack de Kubernetes convention Com cloud híbrida Google E ocean digital Talvez Vamos deixar Vamos deixar o mistério O meu sobrenome Na verdade Se fala Noehouse Mas todo mundo Acabam falando Neuhouse Então fica Vinícius Neuhouse Eu já vi Numa Tal Que suas Falando Neuhouse Daqui a pouco Eu tô falando Você pode me chamar De Robson Você tá igual Eu Zandley Depois da terceira vez Que a pessoa fala Eu tô aceitando Tipo isso A gente chama O Zandley De Sandley Então Você já viu Como é que é o negócio Mas assim Seja bem-vindo Desculpa as brincadeiras Aqui a gente mais brinca Do que tudo Mas assim Eu queria que você Tivesse toda a liberdade Pra falar Assim Com o pessoal Que a gente quer aqui Transmitir conhecimento E ao mesmo tempo Bastante oportunidade Pra esse pessoal Que é fantástico Essa comunidade aqui Você vai gostar bastante E seja sempre bem-vindo Então Milhouse Ninguém merece O Ivo Eu conheço ele O tipo de gente Que vem aqui Mas Vamos dar agora A abertura Pro Vinícius Gente E vocês aí Ficam de olho Viu O formulário Suzy Tem o formulário Do DevOps DevOps Health Quem quiser Oportunidades Temos parceiros Fantásticos Como o Zander Pelo amor de Deus Esse cachorro Foi aqui na minha casa Ah foi no seu? Ah então beleza É porque o Zander Sempre tem É demais Então assim Oportunidades Tem um monte Então Preenche lá DevOps Health Que a gente vai mandar O seu currículo E depois tem o painel Protagonista Eu quero ouvir vocês Ok? Então vamos lá Show de bola Vinícius Tá legal Bem pessoal Meu nome é Vinícius Neuhaus Eu sou líder de engenheiro De vendas Aqui dentro da Suzy Eu já estou há seis anos Aqui trabalhando na Suzy Então assim É super legal É uma empresa Super interessante Para vocês poderem Visualizar Na verdade Eu queria passar uma dica Para vocês Que é o Jobs.suzy.com Se vocês habilitarem A localização de vocês Ali automaticamente Ele já vai redirecionar Para cá Para o Brasil E vai aparecer As oportunidades de trabalho Que tem aberto na Suzy Então super legal Para vocês poderem Tem diversas vagas ali Por exemplo Em termos de Suporte Principalmente Suporte em cima de Rancher Muita gente acaba tendo interesse Nessa área especificamente Minha ideia hoje aqui É passar uma mensagem Para vocês Em relação A comunidade De como é que a Suzy Hoje ela se encontra Como Bem assim Muita gente acaba não sabendo Mas a Suzy Ela acabou adquirindo a Rancher No final do ano passado Então acho que é super interessante Para vocês Visualizarem Tirarem algumas dúvidas Tem muita gente Que acaba tendo Uma certa confusão Em relação a isso De como é que isso Vai se encaixar No mundo hoje Mas é uma visão Bem interessante para vocês Hoje especificamente Acho que a maioria Dos produtos Que eu vou estar falando aqui Não são exatamente produtos Eles vão ser produtos Então por isso Que o tema da minha apresentação É o que esperar Para 2021 Porque tem diversos projetos Aqui Que vão ser trabalhados No decorrer do tempo Do ano de 2021 Todos eles Se não me engano O que eu vou falar aqui Já está disponível Para vocês poderem Terem acesso Começar a testar E começar a visualizar Um dos mais famosos É o próprio Rancher Então eu vou compartilhar Minha tela aqui para vocês Deixa eu abrir aqui Tá bom Eu acho que talvez A tela pode ficar um pouquinho Estranho Por causa que ele está Em widescreen Mas eu acho que Não sei Acho que vai ficar ok Para vocês Imagino Não sei se vocês já estão vendo Beleza Então bem assim A Suzy Muita gente acaba conhecendo ela Principalmente na questão do Linux Mas qual o papel da Suzy Hoje no mercado Dentro da comunidade E etc O papel da Suzy É basicamente Ele fazer esse ponto Entre open source Tudo que acaba tendo ali Uma visão Dentro de comunidade E fazer essa ponta Junto com empresas Então Ela é uma empresa A Suzy É uma empresa alemã Ela foi uma das primeiras Empresas A trabalharem ali Com o Linux De maneira paga Então criar um modelo De subscrição Em cima disso Já tem mais de 25 anos Ou 26 anos Eu acho Onde a Suzy Já existe no mercado Ela passou por diversos Momentos de transformação O último agora Recentemente É que a Suzy Se tornou uma empresa Aberta De capital aberto Na bolsa Então é algo Bem legal De visualizar o sucesso Da companhia Como um todo Como uma empresa De open source Hoje posicionada No mercado A Suzy Muita gente acaba Conhecendo a Suzy Em relação Por exemplo A parte de SAP A integrações Por exemplo Com a IBM E a Suzy Como eu disse Recentemente Ela adquiriu A Rancher Então ela põe A Rancher Dentro da lista De soluções Dela E especificamente Ela também tem Um investimento Muito forte Em comunidade Então a Suzy Ela colocou Bastante dinheiro Hoje junto Da Rancher Para poder trazer Soluções de comunidade Muita gente acaba pensando Que por exemplo A Suzy Ela tem uma visão De por exemplo Consumir o que tem Na comunidade E comercializar isso E não é verdade Tem diversos projetos Que a gente acaba criando Disponibilizando Na comunidade A comunidade Popula aquilo ali Ver como é que Isso acaba saindo E depois a Suzy Ela acaba comercializando E retroalimentando isso Com novos projetos Então é um ponto Bem interessante De ver como Hoje ela está posicionada No mercado Especificamente aqui Hoje eu acho que é a primeira vez Que eu vou falar sobre isso Eu vou falar especificamente Sobre futuro Então basicamente Do que vai vir por aí O que tem de novidade O que acabou Tirar algumas dúvidas Em relação A algumas mudanças Então aqui basicamente Eu diferenciei Na verdade O que é produto E o que é projeto Então tem um investimento Muito forte Hoje sendo feito pela Suzy Em termos de produtos Então basicamente O que pode ser comercializado E utilizado A Suzy Ela adquiriu a Rancher Mas ela vai continuar Trabalhando com a Rancher Do mesmo jeito que a Suzy Ela sempre trabalhou Com os produtos dela Na verdade Então você continua Baixando gratuitamente Utilizando No dia que você precisar De suporte Tem a empresa ali Para poder dar suporte Para você E fomentar também Toda essa questão Desses projetos Mas continua tudo Do mesmo jeito Da maneira como Vocês acessam o Rancher Então hoje você vai ali Basicamente no GitHub do Rancher Baixa o RKE Baixa o K3S Instala o Rancher Utilizando o Helmer Por exemplo Tudo isso se mantém Sem você precisar ali Por exemplo De uma licença De uma subscrição Atrilado aquilo ali Do que você está utilizando E essa vai ser a maneira A qual vai ser mantida No decorrer do tempo As soluções Isso também A Rancher especificamente Ela trabalhava dessa maneira De não ter nem Mesmo uma subscrição Para você poder gerar um trial Para você começar A trabalhar com a solução Isso na verdade Até foi trago agora Para outras soluções da Suzy Então novas soluções da Suzy Que estão sendo saídas Não está nem precisando De uma subscrição De um trial Por exemplo Para você poder ter acesso ali E começar a trabalhar Na verdade Até mesmo o OpenSUSE Que é uma versão de Linux No caso A versão comunidade do Suzy Do Suzy Linux Por assim dizer Ele agora Ele tem a mesma base de código Do que o Suzy Linux Um caminho contrário Do que aconteceu com o CentOS Então o CentOS Ele meio que Ele transformou-se Em um outro projeto Chamado CentOS Streams E o OpenSUSE Agora se você começa A utilizar o OpenSUSE E num dia você decide Por exemplo Ter suporte Para o OpenSUSE A Suzy pode oferecer suporte Para isso Então é um caminho Um caminho De liberdade Que a Suzy lá traz Hoje Para todo mundo Que está utilizando As suas soluções Então a gente tem o principal Dos produtos ali No caso Dos projetos Que é o Rancher Então acho que o que Acaba chamando muita atenção Todo mundo tem interesse No decorrer desse ano Se não me engano Agosto desse ano A gente vai estar lançando Um novo release Um novo mini release Em relação ao Rancher Então hoje o Rancher Ele está na versão 2.5.8 E ele vai ser lançado Em agosto Em agosto A versão 2.6 Muita gente pensa Que o RKE Ele vai ser descontinuado Até mesmo por causa Que vai ser lançado Já foi lançado Na verdade Já existe A proposta de comunidade Que é o RKE 2 Eu vou explicar Para vocês aqui Basicamente a diferença Em relação a um e o outro Mas muita gente acaba Tendo interesse Em relação ao RKE O RKE basicamente É um engine de Kubernetes Instalado através de Docker Então existe muita Falta de Uma bagunça Em relação a essa questão De como é que fica O Docker junto com o Kubernetes Então com o Docker Steam Basicamente ele sendo Descontinuado Então o RKE Ele também está passando Por modificações Em relação a ele Para ele poder ser adaptado Para esse novo modelo Em relação ao Kubernetes Mas basicamente O RKE é um engine De Kubernetes Para ele poder ser instalado Através de Docker Eu não sou tão mais velho No caso Mas bem assim Eu tenho uma experiência Bem baseada em relação A infraestrutura E eu sei que por exemplo Hoje a maioria das pessoas Já começam a trabalhar Diretamente com Docker E o RKE é uma boa saída Para isso Porque você basicamente Vai trabalhar ali Toda a questão de troubleshooting Tudo atrelado a Docker Então o RKE Ele continua Desse mesmo modelo O RKE ele continua Sendo instalável Em qualquer sistema operacional Então ele não é Porque a SUSE acabou Adquirindo a Rancher Que ele vai ser Priorizado em relação Ao SUSE Linux Ou até mesmo aqui Em relação ao OpenSUSE Não Ele continua ali Sendo tratado Da mesma liberdade Como ele sempre foi tratado Podendo ser instalado Em qualquer sistema operacional E tomado decisão De como é que você vai Poder utilizar ele A gente tem o K3S O K3S também é um produto E o legal do K3S É que muita gente Fala sobre o Rancher Glorifica em relação A muita questão do Rancher Como solução Em cima de infraestrutura Porém O K3S No mês passado Se não me engano Ele ultrapassou O número de downloads Do Rancher Isso aí meio que Vai mostrar para vocês O porquê Eu vou mostrar na verdade Principalmente em relação A Edge O porquê que o K3S Ele está tomando Essa proporção tão grande Em termos de utilização Aqui durante a apresentação A gente tem o Longhorn Uma solução de Software Defined Storage Aqui eu estou só apresentando Tudo que eu vou falar aqui Então eu estou só apresentando Esses pontos aqui para vocês Eu vou dar continuidade Então a gente tem o Longhorn Que é uma solução De Software Defined Storage Principalmente ele integrado Ao Rancher Então é um ponto bem legal Principalmente quando você vai Trabalhar com seus PVs PVCs e etc Tudo ali atrelado Ao Rancher Pode ser trabalhado Com o Longhorn O Fleet Uma solução A gente criou Basicamente uma parte De Continuous Delivery Ele já é integrado Ao Rancher Então a parte da versão 2.5 Ele já é integrado Então todo mundo O que se nota na verdade É que todo mundo Que começa a trabalhar Com Kubernetes Faz a implementação Principalmente em relação Ao Rancher Sente que o próximo passo É o que? Ok, eu preciso entregar Minhas aplicações Como é que eu entrego Minhas aplicações? Eu tenho uma aplicação montada Aqui e agora eu quero Entregar ela O Fleet é a melhor maneira Para você poder trabalhar isso E o Fleet tem capacidade De escalabilidade gigantes A gente tem o RKE2 O RKE2 Bem assim Ele existe uma Confusão aqui Eu diria Em relação a RKE E RKE2 Por causa que RKE2 Dá uma cara De que Ok, é a continuação Do RKE Mas não O RKE2 Na verdade Ele é uma nova proposta De instalação De Kubernetes A grande história Em relação ao RKE2 É a seguinte A Ranger Ela tem um braço Específico Para poder trabalhar Com governos E ela tem um braço Para poder trabalhar Juntamente com o governo americano Então a CIA e a NSA Elas fizeram um contrato Com a Ranger E bem Entenderam a questão Do RKE Só que eles falaram assim Poxa, eu não quero Que adapte esse produto Às necessidades Que a CIA tem Em relação à segurança Então basicamente Por um tempo Foi criado ali O RKE2 Ele ficou rodando ali Basicamente Dentro da estrutura Da CIA e da NSA Ninguém tinha visibilidade Em relação a isso Eles mudaram A estrutura Em relação ao RKE Adicionaram várias Questões de criptografia Hoje basicamente O RKE2 Ele é instalado Através de um RPM Então é uma mudança Significativa Porque ele não utiliza Docker Para poder ser instalado E ele utiliza também Container D Então toda stack Na verdade ele não utiliza Docker Steam Então toda stack Dele no caso Ela é full open source E ela tem essas capacidades De criptografia Ali integrados a ele No final desse No final do ano passado Na verdade A CIA e a NSA Liberou isso Como projeto open source Então está tudo aberto Para você poder ter acesso Ao código Todos os repositórios Em relação ao GitHub E ele é bem diferente Do RKE Porém ele é o RKE Em termos históricos Na verdade Então por isso O nome RKE2 Ele é um projeto Em relação a Kubernetes Para você poder trabalhar De uma maneira simples Em termos de instalação Porém Eu diria de uma maneira Que ele tem um impacto Em relação à segurança Principalmente quem utiliza Por exemplo O CentOS Ou então utiliza o Red Hat Em cima de Com o Rancher Especificamente Ele tem um ganho ali Porque ele acaba se integrando Por exemplo A OS e a Linux Então Para a usabilidade Ele tem algumas questões Assim Chatinhas Porque você tem que acabar Fazendo algumas modificações Na parte de segurança Porém você tem esse ganho De segurança Dentro da sua infraestrutura Então essa é a proposta Hoje Em relação ao RKE2 E aqui a gente tem projetos Projetos que eles estão Sendo trabalhados No decorrer desse ano De 2021 Eles podem virar produtos Não Eles podem ser integrados O Rancher A gente não tem uma visão De futuro Em relação a isso De definição comercial Em relação a isso Mas bem assim São projetos super legais Para vocês terem contato Que vocês tenham interesse O primeiro deles é o Epinio Basicamente o Epinio É uma solução De plataforma como serviço A gente tem o K3OS Que é um sistema operacional Para o K3S Eu vou falar Um pouquinho mais à frente Sobre talvez uma mudança Em relação a isso O Submariner Muita gente acabou implementando Estrutura de Kubernetes No passado E hoje eles precisam Interligar essas duas Estruturas de Kubernetes Interligar as CNIs De Kubernetes O Submariner É um projeto específico Para isso E eu diria que Talvez acho que Um dos que mais Chamam a atenção Hoje em dia É o Harvester O Harvester Basicamente é uma solução De HCI Então ele é uma solução De hiperconvergência Em cima de Kubernetes Então é algo bem legal Se tiver um tempinho aqui Eu até gostaria De demonstrar o Harvester Para você E está em uma versão beta Porém é bastante maduro Para um beta Do que se espera A gente tem mais projetos Ainda no decorrer desse ano Então a gente também tem O Rancher Desktop Para quem está utilizando O Windows Quem está utilizando O Linux Mas quer ter uma estrutura Principalmente poder rodar Fazer Trabalhar ali Como o Rancher Mais voltado Para o seu desktop Mas você não quer Todas as funcionalidades Do Rancher Você não quer Criar um cluster de Kubernetes De vários nós Criar as VMs E tudo mais Uma proposta Para você poder trabalhar isso É o Rancher Desktop No caso de Windows Especificamente Ele trabalha ali Com o WSL2 Do próprio Windows Subsystem No caso Para Linux Então ele trabalha Ele cria Uma estrutura de Kubernetes Local Na sua máquina Windows E você já começa A trabalhar Ele tem uma interface Grafica Bonitinha para você Para você poder Publicar suas imagens E começar a trabalhar com isso Então é uma solução Super legal com isso O Reaper O Reaper O nome é bem Engraçado Mas ele é basicamente Uma combinação De Zipper Que é a solução De o Package Manager Do SUSE Linux Do OpenSUSE No caso Então quando você quer Instalar por exemplo Um RPM Dentro do SUSE Linux Você usa ali Zipper Instal Alguma coisa E o Helmer Que é o Package Manager De Kubernetes Então como é que você Trabalha com duas coisas Ao mesmo tempo Você quer fazer coisas Atreladas à infraestrutura Do sistema operacional E você também quer Trabalhar em cima Da instalação De um Dos seus Helmscharts Por exemplo Como é que você trabalha Com isso de uma maneira única A resposta para isso É o Reaper Então o Reaper É uma proposta Para você poder trabalhar isso Toda a camada De SO E também a camada De aplicação ali Em relação ao Kubernetes O Kubernetes O Kubernetes É uma proposta Muito legal Porque Se não me engano Eu acho que em Kubernetes É 1.21 O Kubernetes Ele vai passar A descontinuar A parte de PodSecurityPolicies dele Eu não sei se vocês Já estão ligados nisso Mas isso vai acontecer Na versão 1.21 Então agora Abre-se Um vácuo de poder Em relação ao PodSecurityPolicies E o CuboOrden É a proposta Da SUS E da Rancher Para poder lidar Com essas políticas De segurança E substituir O PodSecurityPolicies Então a maneira De você poder trabalhar Ele é bem simples De você poder criar Uma política E aplicar essa política Ali dentro do seu cluster E provavelmente Vai ser isso Que a gente vai acabar Utilizando No futuro Pelo menos Tendo em vista A quantidade de pessoas Que já começaram A abraçar esse projeto Tendo em vista Que os outros projetos Eles acabam Capengando em algumas coisas Ali, tá E o K3D Que ele parece Muito com O Rancher Desktop Mas ele aqui Principalmente Para quem está Estudando Kubernetes Isso aqui é super interessante Por quê? O K3D Ele utiliza o K3S Que é a versão Essa engine de Kubernetes Super leve Da fornecedora De pela SUSE O K3S Basicamente ele roda Ali com 512 megas de RAM Então Para quem tem Um computador Que não tenha Muito recurso computacional No caso O K3S É uma solução Super interessante Porém o K3S Ao você instalar O K3S Se você instalar Diretamente na sua máquina Pegar uma máquina Linux E você instalar Diretamente o K3S Ele é muito simples De instalar Mas ele vai instalar O Kubernetes Na sua máquina Então todos os Recursos ali Que você tem Dentro da sua estrutura Eles vão acabar Acabar Competindo Com o que você faz No seu dia a dia Então às vezes Você quer ter Um certo isolamento Em relação a isso E o K3D É isso Só que o K3D Tem um ponto Você utiliza o Docker Então você tem o Docker Na sua máquina E ele cria Um cluster de Kubernetes Dentro do Docker E aí você passa A acessar A estrutura Do Kubernetes Que está rodando Dentro daquele Container Docker Então é uma estrutura Muito mínima Onde não vai competir Com nenhum recurso Dentro da sua estrutura E você já vai começar A trabalhar Com o Kubernetes Ali de cara Então se você quer Começar os seus estudos Eu diria que o K3D É uma estrutura Super leve Para você poder Começar a trabalhar Com os seus estudos Então legal pessoal A gente está falando A gente está Bem assim Por que Por que tem Tanto projeto Agora de Kubernetes Hoje liberado Pela SUS E pela Orange A gente está falando Aqui de uma mudança Que está acontecendo No mundo A maioria das pessoas A gente já está Dentro dessa mudança Na verdade Que é a questão Em cima de Edge Então Edge É um novo conceito Computacional Que basicamente É de infraestrutura E tecnologia Em tudo Basicamente E o que muda Aqui com Com o Edge A gente está vendo Um investimento Muito grande Em cima de Edge A gente está vendo Também um vislumbre No futuro Em cima do 5G Então a gente vai ver Essa diminuição Em relação à latência Muito grande acontecendo E a gente vê Esse investimento De bilhões De dólares No caso Em cima De Edge Aqui na América Latina A gente vai ter Esse investimento Principalmente Levado por Brasil E eu diria México também Uma parte ali De América Latina Comparado Por exemplo A Ásia Que a gente visualiza aqui Parece ser algo Muito pequeno Comparado a Ásia Porém Quando a gente está Falando de Edge A gente está falando De um ambiente Completamente distribuído A gente está falando Aqui por exemplo De sistemas bancários De atendimento Carregando Kubernetes A gente está falando De por exemplo Fast food A cadeia de fast food Então trabalhando Com Kubernetes Então tudo ali Muito mais próximo Do usuário Eu diria até que Se vocês quiserem ver Um caso muito interessante É o caso Da Tiki em filé A Tiki em filé Ela está fazendo Uma transformação Muito grande Utilizando Kubernetes Onde a gente via Kubernetes basicamente Ali dentro De um data center Então muita gente Está acostumada Em ver Kubernetes Dentro do data center Mas a gente está vendo Agora Kubernetes Ele saindo do data center E indo para estruturas Distribuídas Então a gente está vendo ali Por exemplo Esse caso da Tiki em filé Eles tem ali Uma central Um local de atendimento Uma lanchonete Onde ali por trás Daquela lanchonete Tem Tem três Clusters De Kubernetes Rodando ali dentro Então eles tem Umas maquininhas Intel Nux Rodando ali dentro Um cluster de Kubernetes E o que eles ganham Com isso De beleza Trouxe Kubernetes para a ponta Vocês tiveram Vocês já estão visualizando isso Muita gente aqui Que trabalha dentro do data center Visualiza a vantagem Do Kubernetes Dentro do data center Você tem uma esteira De desenvolvimento Por exemplo Trazendo Um Acelerando Esse processo De disponibilizar A aplicação Várias vezes ao dia Dentro da Dentro da sua estrutura Agora imagina Você poder fazer Essa mesma Ter essa mesma agilidade Nas pontas Então Desde estruturas Como por exemplo O lanchonete Que é completamente O que a gente não pensaria Ali né Em termos de utilizar Kubernetes Eles estão pensando ali Em atualizar as aplicações deles O mais rápido possível Utilizando isso Então é um ponto Super legal de uso E a gente vê Eu pessoalmente Já estou vendo aqui Diversos clientes no Brasil Já fazendo essa movimentação Começando a pensar isso Como é que eu diminuo Minha latência Como é que eu disponibilizo Algo para o usuário O mais rápido possível Como é que eu trago Minha aplicação para a ponta Então essa é uma maneira De poder trazer Essa é uma maneira Engenhosa Traga pela própria Tiki em filé De fazer isso E quando a gente Começa a ver E montar isso Na nossa cabeça A gente já começa A visualizar Uma questão de tamanho Escalabilidade De como é que a gente Está trabalhando Com o Kubernetes Então o Kubernetes Está começando a sair Dessa visão do datacenter Ele já Eu diria que Até mesmo em vários casos De uso Ele já é Fora dessa visão Do datacenter E ele já começa A trazer essa visão De escalabilidade De como é que você vai Trabalhar com escalabilidade Então Principalmente em relação Às suas mudanças E essas tecnologias Por exemplo O K3S Ele traz justamente Essa vantagem De você ter Uma instalação mínima De Kubernetes Trazer esse Kubernetes Mínimo para diversos lugares Ao mesmo tempo Da maneira mais rápida possível Então hoje é o desafio O desafio principal Hoje da Suzy No caso É gerenciar tudo isso Trabalhar de uma maneira Unificada Preparando esse modelo Do Kubernetes Como Acho que muita gente Até acaba citando O Kubernetes Como sendo um sistema Operacional da nuvem Então a gente vê Essa escalabilidade Como é que ele está mudando O mercado Ao seu redor E como a gente Está se comunicando Também Em cima dessas Tecnologias Então acho que O principal ponto aqui Eu acho que é super legal Muita gente acaba Se perguntando Será que eu estou chegando Tarde demais Em trabalhar com Kubernetes Em estudar Em ter interesse Em relação a Kubernetes Porque está todo mundo Super envolvido Já com Kubernetes Hoje no mercado E eu diria para você Que a gente está só Começando com Kubernetes E principalmente aqui Na América Latina Tem diversos estudos Mostrando que a gente está Em um momento de adoção Então por mais que o seu amigo Ele seja o cara Em relação ao Kubernetes A gente está começando com isso Então você está chegando No momento Ideal para você começar A trabalhar com isso Entender sobre essa tecnologia E começar a visualizar isso Então isso é um ponto Muito legal Sobre a tecnologia Eu principalmente Sempre gostei De participar do momento De você chegar No momento inicial Daquela tecnologia Entender o que está acontecendo Eu não tive essa mesma oportunidade Com outras no caso Então isso é super legal Aqui da gente poder visualizar Então como a Suzy Está posicionando tudo isso A gente está se espalhando Em todos os lugares Então a gente tem ali Desde dispositivos Desde o data center Nuvem Agências No caso Agências Outlets Lojas Essas coisas todas E Edge principalmente Até roteadores Então já estão sendo carregados Ali junto com Kubernetes As soluções da Suzy Então a Suzy Ela possui ali Dois braços Eu diria Em termos de solução Uma é baseada Na tecnologia de Linux Então a gente tem Um Suzy Linux ali Muito famoso Hoje espalhado no mercado E a gente tem O próprio Kubernetes ali Com diversas Dessas soluções Aqui que a gente está falando Então o desafio É que para o futuro Que eu deixo Essa chamada Para vocês Na verdade É gerenciar isso De uma maneira unificada E trazer também Toda essa questão De escalabilidade Atrilada A gente tem que crescer Com Kubernetes Kubernetes Ele vai ter que permitir Esse crescimento Da gente E o Suzy Ranch Ele vai provavelmente Mudar de nome Agora Vai ser chamado Apenas de Rancher Até mesmo Por causa que ele se confunde Por causa que a gente Tinha o nome da empresa Rancher O produto Rancher Então o nome do produto Vai se tornar Suzy Rancher Como essa console Única de gerenciamento Então Essa é uma das principais Mudanças que vão acontecer Em relação ao projeto E aqui eu vou especificar Para vocês Os detalhes Do que vem por aí Do que está acontecendo No mercado Então como eu falei O Fleet O Fleet É aquela solução De continuous delivery Dentro do Rancher Então a gente precisa Entregar nossas aplicações A gente precisa Entregar de uma maneira fácil Então Quem está acostumado Com o Rancher Sabe que o Rancher Tem uma capacidade De simplificar muito Alguns processos Desde o processo De instalação Até como Algumas questões de uso O Fleet Ele está integrado Então quem está trabalhando Na parte da versão 2.5 Na verdade Já visualiza ali Dentro do Rancher Uma área chamada Continuous delivery Na verdade Então esse continuous delivery Ali Ele é uma ferramenta Justamente Que é o Fleet Ele é a ferramenta Que vai proporcionar Esse processo De deployment Automaticamente Quando você instala O Rancher E você adiciona Um novo cluster Ao Rancher Ele já habilita O Fleet Para poder começar A trabalhar Com aquele cluster E aí você consegue Fazer diversas Customizações ali Dentro da sua estrutura Então a sua Curiosidade ali Vai definir O que você vai acabar Trabalhando com aquilo E customizando o Fleet Então basicamente Você pode criar ali Por exemplo Um cluster Definir um cluster Como um cluster Na América Latina O cluster 2 Um cluster na Ásia Por exemplo E definir Que ele vai fazer A entrega Das suas aplicações Ele vai conectar diretamente Ao seu GitHub Ao seu GitLab Ao seu repositório Basicamente Na ferramenta De GitOps Então ele vai fazer Essa conexão ali E já fazer A entrega Das suas aplicações Da maneira mais rápida Possível Então bem assim Você pode trabalhar Com o seu GitLab Integrado ao Rancher Naturalmente O Fleet Ele não vai estar Substituindo a parte De CI Dessas soluções Ele é uma solução Baixa De continuous delivery Mas o Fleet Ele tem um ponto Muito interessante Que é o que? Ele tem essa capacidade De escalabilidade Já pensada com o Rancher Então a gente está falando Aqui de uma ferramenta Que ele pode trabalhar Com a escalabilidade De até um milhão De clusters Então essa é a proposta Do Fleet É trabalhar escalabilidade Na parte de continuous delivery Então ele vai conseguir Lidar com isso Ele vai conseguir lidar Com a escalabilidade Que a gente está pensando Para o futuro Em cima de Kubernetes Beleza Eu não gosto do Fleet Não quero saber sobre o Fleet Existe a possibilidade De você desabilitar ele Na própria console Do Rancher Então não é uma ferramenta Que ele está obrigado Para você poder trabalhar Quem adquirir o Rancher No caso De uma maneira comercial O Fleet Ele é uma ferramenta Que ele vem incluso ao Rancher Então você não gasta nada Por isso E na questão de comunidade Não existe Tem um tipo de diferença Em relação ao Rancher E o O que é Muita gente acaba pensando nisso Ah ok Tem a versão Community E a versão Enterprise Aqui não tem uma diferença Em relação a isso Você começa trabalhando com um Você simplesmente muda a chave E continua trabalhando com a mesma coisa Que você estava trabalhando antes Só com o suporte Sobre as Endines Então hoje a gente está oferecendo Três Endines Para vocês poderem começar a trabalhar Cada Endine dessa aqui Poxa Eu deveria assim que Você tem muita opção aqui Para você começar a flexibilizar Conforme o seu uso Então a gente tem o RKE2 Como eu disse O RKE2 Na verdade Todas essas soluções aqui Elas são certificadas Pela própria CNCF Hoje Todas elas possuem um deployment Extremamente simplificado Eu diria que O RKE2 O K3S Ele tem um modelo de deployment Mais simplificado Ele é um binário Então você pode dar um curl ali E já instalar o K3S Já começar a trabalhar com o K3S Então em um comando Literalmente Você já começa a trabalhar com o K3S E ele cria um cluster de Kubernetes Para você Ele baixa o K3S E cria um cluster de K3S Para você O deployment dele é muito rápido Ele é feito ali Em cerca de segundos Por causa que o K3S Ele é uma imagem minimizada Dessa engine de Kubernetes Então eu acho que é 60 megabytes Você já tem ali Um cluster de Kubernetes Então por isso que o K3S Ele está ganhando Essa expressividade hoje De estar todo mundo Começando a trabalhar com ele Por causa que se você precisa Fazer uma instalação de Kubernetes Em um local super distante Com a latência pífia Que você tenha O K3S é uma ótima solução Para você poder fazer isso E se você estiver fazendo isso Dentro do seu data center Ele é uma unidade Onde ele vai fazer A instalação rápida E vai consumir pouco recurso Porque o K3S Ele segue o caminho contrário Do RKE O RKE Ele entrega o Kubernetes Para você Com todos os módulos Que você vai precisar trabalhar Então se você vai estar Trabalhando com Amazon Ele vai estar te entregando Os módulos do Kubernetes ali Para você trabalhar com o Google Ou você trabalhar com a Azure Diretamente O K3S não Ele corta algumas coisas ali Então por isso que ele acaba Sendo o mínimo E depois que você faz A instalação dele Você vai habilitando O que você precisa Então isso ajuda bastante Principalmente para a gente Não ter algum problema No futuro E o RKE Ele traz o caminho contrário Principalmente para quem Cara, eu quero criar tudo Porque eu não tenho Uma definição Do que eu vou fazer no futuro Com isso aqui Isso aqui pode ir para a nuvem Isso aqui pode ficar Num ambiente on-premise Eu não sei Como é que eu vou definir isso Então o RKE e o RKE2 Ele é uma solução Específica para isso Para esse momento Em V7 Então 32 bits O K3S e o RKE2 Ele já tem suporte Para essas duas arquiteturas O RKE Ele não tem suporte ainda Para a estrutura ARM Então quando a gente vê ali ARM conversando com o K3S Um Raspberry Pi Rodando Kubernetes Então a gente vê Principalmente a questão Do K3S ali conversando Todas essas soluções Elas vão continuar Sendo soluções de SO neutro Então tanto na comunidade Tanto no modelo comercial Você pode trabalhar ali Com ele Em cima de qualquer Um sistema operacional Que você já se sinta Confortável em trabalhar Existem as homologações É claro Então a própria comunidade Do Debian A própria comunidade Em relação ao CentOS Por exemplo Todos eles Já fazem o processo De homologação Para poder começar A trabalhar ali Com essas soluções Então você pode Pegar um sistema operacional Completamente desconhecido E homologar ele E botar isso na comunidade E todo mundo vai começar A utilizar Ou utilizar os que Todo mundo já está testando Ali dentro da estrutura O RKE2 Ele traz essa visão De segurança Então todos eles São extremamente seguros Os updates são atômicos Ali dentro da estrutura Principalmente A parte da própria Interface gráfica do Rancher Mas o RKE2 Eu diria que ele tem Uma proposta Muito mais forte Em segurança E todas essas soluções Como eu disse Eles são flexíveis Ao uso de suporte Então se alguém quiser Adquirir suporte No decorrer do tempo A SUS vai estar Oferecendo suporte De diversas maneiras Para vocês poderem trabalhar Com maior segurança Tá bom pessoal? O Longhorn É uma história Diferente Mas ela conversa muito Com o modelo do Rancher Então quando eu falo Sobre o Longhorn Muita gente acaba pensando Ah uma solução De software Defined Storage Automaticamente eles Assemelham-se Ao Ceph Cria essa ligação Com o Ceph E o Longhorn É uma história Um pouco diferente Assim como o Rancher Ele é uma ferramenta Que ele gerencia Um Kubernetes Então você entrega Um Kubernetes para o Rancher O Rancher Vai gerenciar ali Da maneira mais simples Possível A gente sabe que o Storage Principalmente quem tem Um Storage legado Ele não conversa Tão bem com o Kubernetes Ele vai te entregar Por exemplo Uma área Então você pode Abstrair uma pequena Camada Do bloco Em relação ao Storage Ali Transformando de repente Trabalhando com NFS Entregando NFS Para o Kubernetes E aí você vai Configurar isso Na mão ali No Kubernetes Para ele poder Enxergar ali Criar de repente Um Storage Class Para ele poder trabalhar Com aquela área de NFS A proposta do Longhorn É simplificar isso Então através da própria Interface gráfica do Rancher Quem tem acesso já A partir da versão 2.5 Tem a área de Marketplace Do Rancher E lá tem o Longhorn Então você pode clicar Lá em Longhorn Habilitar ele E ele já vai ser instalado Dentro da estrutura do Rancher E você já começa A sentir uma coisa Diferente ali Que é o que? Ele vai trazer Uma interface gráfica Para você poder Gerenciar os seus discos Então os discos Que estão naquelas máquinas Daqueles workers Nodes da sua infraestrutura Daquele cluster Especificamente E já vão ser visualizados Ali pelo Longhorn E aí você pode Criar os seus PVs Ali na própria interface gráfica Criar os seus PVCs Na interface gráfica Definir ele Por exemplo O Longhorn Como um Storage Class Para quando já tiver O provisionamento de algo Ele já provisiona Utilizando o próprio Longhorn Ali dentro Como isso Ele dá as capacidades De monitoração Da sua estrutura Você pode tirar Snapshots Do volume Que você tenha Então se você tem Um Storage tradicional Você está entregando Um NFS Para aquela estrutura Você está entregando Um NFS Está entregando um bloco De sei lá 100, 200, 300 gigas E aí no dia Que você precisa tirar Um backup Você está utilizando Aquele ali Para o Kubernetes O Kubernetes está consumindo Aquele 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 NFS ali Quebrando ele Em várias partes Em termos de uso E no dia Que você quer tirar Um backup Daquilo Você tem um backup Do NFS Como um todo Aqui no caso Você pode tirar Um backup Do volume Específico Que você quer Trabalhar E salvar Num NFS Ou se você quiser Salvar Num S3 Também pode ser Utilizado isso Por causa que ele tem Integração nativa Aqui Já com o S3 Na Amazon Então basicamente Você aponta ali E aí ele já Começa a fazer isso Então é algo Super legal ali De você já começar A trabalhar Com Essa parte de storage Ele também É uma solução Certificada hoje Pela CNCF Se não me engano Acho que ele está ali Como projeto incubador Eu acho Na CNCF Tá E totalmente Open source Para você poder trabalhar Se você quiser Integrar com Amazon Diretamente Trabalhar com Via bloco Diretamente Você consegue Fazer os backups Perder um cluster Você já tem Aquilo tudo salvo Restaura dentro De outro cluster Então a ferramenta É muito completa Muito interessante Para vocês poderem Visualizar Como projeto Open source Principalmente O harvester Então o harvester Eu acho Fantástico Isso aqui Por causa que Muita gente Começa a estudar Kubernetes Em cima de máquinas Virtuais É natural Fazer isso A gente tem E principalmente Também em ambientes Que alguém Começa a implementar Isso em produção Começa também Trabalhar em cima De máquinas virtuais Porque a virtualização Ela permite ali Que você comece A criar uma estrutura Uma estrutura Que seja flexível Dentro da Dentro da sua estrutura Começa a escalar Aquilo ali De maneira flexível A proposta do harvester É trazer um conceito De hiperconvergência Então É você pegar Storage É você pegar Network É você pegar Virtualização Juntar tudo isso Numa solução Só E começar a entregar E trabalhar Com aquela solução De maneira unificada A diferença Em relação ao harvester Com outras soluções De hiperconvergência É que o harvester Ele utiliza Kubernetes Para trabalhar A hiperconvergência Então Aqui Por trás dos panos Você tem O sistema operacional Base Você vai ter O K3S Instalado Então ele é um cluster De Kubernetes O harvester No final das contas É um cluster De Kubernetes Ele trabalha Com uma tecnologia Chamada CubVirt Para poder fazer A virtualização Então Ele não cria Exatamente Uma máquina virtual Mas ele cria Uma máquina virtual Isso é um pouco Complicado Porque uma máquina virtual Ele traz Diversos conceitos Da maneira tradicional Que a gente trabalha Dentro de um KVM Ou então Quando a gente trabalha Dentro de um VMware Ele traz ali Por exemplo A questão dos periféricos E aqui no caso Do harvester Ele cria um pod Com um kernel Que ele vai Trabalhar Como se fosse Uma máquina virtual Então essa é a proposta Aqui do harvester É uma proposta Bem inovadora De como é que você Vai trabalhar com tudo Você vai trabalhar Com o Kubernetes Você vai trabalhar Com máquinas virtuais Tudo isso Fornecido pelo Kubernetes Então você não tem Aquela camada De virtualização ali Mais Você tem o Kubernetes Fornecendo até A mesma virtualização Então essa é uma Ferramenta super interessante Hoje ele está No segundo beta dele Mas o segundo beta dele Já entrega uma Oi Viníci Oi Tira uma dúvida Isso aí Basicamente é trabalhar Kubernetes De maneira transparente No body metal Exatamente Essa é a função dele Tá Isso é open source Tudo que eu estou falando Aqui é open source Tá Não tem nada Harvester.hci.io Se quem quiser entrar Então já pode ter Basicamente você baixa Um pendrive ali Uma ISO Coloca no seu host Que você quer Comece a trabalhar E ele vai criar Um cluster de Kubernetes Ele vai mandar para você Qual vai ser O URL dele aqui E os próximos Clusters As próximas máquinas Que você for adicionando Você vai passando A URL Daquela Máquina Que você definiu E ele vai criando Um cluster de Kubernetes E ali você vai Populando com as suas Máquinas Vitórias Alegra o meu coração Agora e me deixa Sonhar então Diga lá Eu consigo pegar Vou colocar aqui Olha, você quer Vindo de alguém Que já montou Clusters de Kubernetes Em cinco notebooks E deixou rodando Em produção Por 20 dias Tá É o seguinte Eu consigo pegar Meus hosts E instalar o Harvester E posso jogar fora Todas as minhas licenças De Vicenter 5.1 Onde eu tenho Os Kubernetes Lá E viver feliz E falar pro meu diretor Que eu tô economizando Uma bolada De licenciamento Falar bem Em alto Em bom tom Aqui pra você Sim Cara Esse Esse S A R Foi feliz Demais Essa é a ideia dele Inclusive Na verdade Eu tô No meu laboratório Aqui Você falou em relação A notebooks Eu tenho Exatamente isso Aqui Eu tenho Os notebooks Aqui criados Com o Harvester Rodando em cada um Deles Criando um Cluster de Kubernetes Então É uma ferramenta Super legal Ele já tem Diversas coisas Pra você poder Fazer com ele Aqui Ele já tem A possibilidade De você fazer A criação Das suas máquinas Virtuais Através dele Ele já tem O próprio Ranch rodando Dentro dele Então Você tem A possibilidade De você acessar O Ranch E fazer a criação De um cluster De Kubernetes Dentro do Harvester Então É por aí Que ele tá Indo Existe a possibilidade Também De você fazer Backup Porque o Longhorn Roda por trás Do Harvester Então Essa é a combinação De HCI Que o Harvester Hoje Ele integra Na verdade Dentro Das suas soluções Então É o segundo beta Dele E ele já tá Desse jeito Pra poder trabalhar Então imagina o futuro A gente já vê Diversas Visualizações Agora De até mesmo Poder, por exemplo Criar uma esteira De DevOps No caso Uma esteira De entrega contínua Onde você vai entregar Máquinas virtuais Então é um ponto Bem legal ali De você ver O que você vai poder Fazer com isso No futuro Abstrair toda essa questão De máquinas virtuais Agora E transformar isso Tudo dentro Do próprio Kubernetes Agora A pergunta é de técnico E não de trabalhador Da SUS O pessoal aqui Que é profissional O problema Eu vou fazer essa pergunta Você enquanto profissional Colocaria isso em produção? Cara É um beta Eu não colocaria isso Em produção Tá vendo né pessoal É isso aí Vocês tem que entender Mas pra fazer uns labzinhos Metão homologação Exatamente Roda liso Super interessante Até mesmo pra gente Começar a se preparar Pro futuro O que que tá vindo aí Sabe A gente espera Que o Harvest Ele seja lançado No final desse ano Tá Mas bem assim Eu não recomendaria Ninguém colocar isso Em produção Até mesmo Quase que bem assim Ele é uma solução Que tá começando agora Mas ele é super legal Pra vocês visualizarem Como a tecnologia Ela pode ser flexível Do Kubernetes Como é que ele pode ser Assim como o Linux Onde você teve Essa flexibilidade De hoje você pegar um celular E ter Linux ali dentro A gente vai ver ali Ferramentas de convergência Assim como a gente vê Hoje um VMware Rodando Kubernetes ali na base Então isso é super legal Aqui Tá bom Todas as outras funções Que eu falei Pelo Harvester Pelo Logar Na verdade Ele é abstraído No Harvester Então toda essa parte De backups Tudo ali é trabalhado Dentro do Harvester também O Rancher Desktop Foi essa solução Que eu falei pra vocês Ele já tem ali O Rancher Desktop Ele tá em Alpha ainda Mas ele é legal ali De você ver Bem assim Eu falei pra vocês O que é que vem em 2021 Por aí O que que tá sendo trabalhado Então não é nada Que Nada Muitas coisas aqui São pra produção Como o K3S RK2 Aquela linha de produtos No caso Mas aqui tem muita coisa Que tá em Beta Tá em Alpha Então é só pra vocês Visualizarem o futuro O que que a gente Tá preparando pro futuro O Rancher Desktop É essa ideia De você Muita gente acaba precisando Trabalhar com Kubernetes Precisa criar uma estrutura rápida Pra você começar A desenvolver alguma coisa E publicar E testar O Rancher Desktop É a proposta pra isso O K3S Ele é muito mais focado No estudo Eu diria Principalmente no Kubernetes Especificamente E o Rancher Desktop Ele é mais Um pouco mais focado Assim pra uso Pra um desenvolvedor Eu diria Onde você quer Pegar a sua aplicação Testar a sua aplicação Você precisa fazer De repente atualizações Do cluster Kubernetes Tudo isso ali Você consegue fazer Através dele Eu testei Eu testei numa máquina Windows Especificamente Com WSL2 Funciona muito legal Uma XE ali Que você instala E você começa a acessar Através da própria Console do Windows Mas ele também tem suporte Pra você poder trabalhar Com Linux Com Mac Ele já tem suporte Pra x86 Arm64 Ele vai ter suporte Em breve E como eu disse Ele tá atualmente Em Alpha Então é algo que Uma ferramenta específica Pra vocês poderem Estar de olho E ver em relação Ao futuro O Epinio Ele é uma solução Que ele não tem Interface gráfica Ele já tá em beta Mas ele não tem Interface gráfica Provavelmente Eu pelo menos Pessoalmente Aqui colocando Tirando o crachá Da SUS Eu vejo o Epinio Ele sendo Não sendo um produto Da SUS Mas ele sendo De repente Um módulo adicional Ao Rancher Que a proposta do Epinio É dar um segundo passo À questão do Kubernetes É você não precisar Saber Kubernetes Então a ideia do Epinio É você pegar uma aplicação Qualquer aplicação Java Uma aplicação Python Colocar ele Na esteira do Epinio Publicar essa aplicação Pelo Epinio E o Epinio Ele vai containerizar Essa aplicação E disponibilizar Essa aplicação O mais rápido possível Ele vai fazer ali Vários estágios Ele pode fazer Desde o estágio Do Rehost E também fazer O estágio ali Do processo De replataforma Então isso aqui É bem legal De se visualizar A SUS Ela já trabalhou No passado Com uma solução Chamada Cloud Application Platform Que era o CAP Baseado no Cloud Foundry Porém A coisa que vem No Brasil Especificamente A gente não teve Tanto sucesso Em relação A Cloud Application Platform Acho que justamente Porque a gente está Em um momento De adoção Muita gente precisa Entender ainda A relação de Kubernetes E isso aqui É um ponto Bem à frente Você não precisa Saber de Kubernetes Mas você tem Uma estrutura de Kubernetes Ele rodando abaixo E aí ele vai fazer Tipo o que o Tissuro Do Globo.com faz E o Heroku Exato É isso aí Quem já teve contato Com o Tissuro E quem teve contato Com o Heroku É exatamente Essa proposta Do Epinio E ele não tem Dashboard No momento Ele não tem dashboard Basicamente Você bota lá CF Push Alguma coisa assim Epinio Push E ele faz O push Da aplicação Para você Então a gente evita De nego Meter a mão No dashboard E mexer em alguma coisa Vai trabalhar Diretamente na CLI Mas assim Se tratando da Ranch Se tratando da Suzy Sempre tem Esse histórico Em relação a interfaces Eu não vejo A gente fugindo disso Em algum momento Vai ter uma interface Vai ter um módulo De Realm Dentro do Marketplace Onde você habilita E você já começa A trabalhar com ele Assim como você tem A parte de monitoração O issue Essas outras coisas Ali dentro Então Eu acho que É o caminho Dele ali Dele ser um módulo Ali dentro Onde você habilita E já começa a trabalhar Hoje o legal dele É que ele consome muito pouco RAM Do que você está trabalhando A gente sabe que ferramentas Eu cheguei a trabalhar Com o Cloud Foundry E bem assim O Cloud Foundry Era um monstro Em consumo de recursos Você tinha que trabalhar ali Com 32 GB de RAM Para ele poder trabalhar Então bem assim Era impossível Eu já trabalhei com o Cloud Foundry Eu já trabalhei com o Cloud Foundry Foi um parto Eu trabalhava com o Cloud Foundry Como eu disse A Suzy Ela tinha uma solução De Cloud Foundry Onde o Cloud Foundry Rodava dentro de Kubernetes Que era o Cloud Application Platform Só que bem assim 32 GB de RAM Para você querer começar a brincadeira Entendeu? Então bem assim Aqui a gente está falando De 4 GB de RAM É muito Principalmente para quem De repente está querendo Começar a estudar E tudo mais Mas assim Entenda Era 32 GB de RAM Entendeu? Era uma coisa É uma coisa Vai subir duas aplicações Que consomem 500 MB Cada uma Pois é Você não vai conseguir fazer isso Então assim É uma coisa absurda Principalmente para quem Está querendo começar A dar o primeiro passo Então era sem chance isso Então isso aqui é super legal Ele vai ser super amigável Para quem quer Começar a trabalhar com o Edge E para quem está começando A fazer a instalação dele Ali dentro do Rancher Se não me engano Acho que você instala Utilizando um Helm E ele já faz a instalação dele De maneira bem simplificada Então é um ponto bem legal Para ver E uma coisa que Muita gente não se preocupa hoje Acho que no futuro Muita gente vai se preocupar Na verdade É a questão do sistema operacional Como é que você está trabalhando Com o sistema operacional Para aquela estrutura de Kubernetes O sistema operacional Apesar de muita gente trabalhar Pensar nisso Como uma maneira meio comoditizada Eu não ligo para isso Isso aí não faz sentido Para a minha estrutura Lembrando que o sistema operacional É a base Você tem um cluster de Kubernetes Você tem um sistema operacional ali Se você está vulnerável Se você Dependendo da maneira Como você trabalha com aquilo Isso pode impactar sim O seu cluster Até mesmo em termos de performance O futuro Às vezes Você precisa ter um kernel atualizado Para ele poder subir A versão do Kubernetes E começar a consumir Novos conceitos Então a SUS Ela também disponibilizou agora Um sistema operacional Chamado SUSi Micro OS Ele é um sistema operacional mínimo Ele é um sistema operacional Imutável Então ele tem um modelo ali Onde Como ele vai trabalhar As atualizações E etc Quem faz uma modificação No sistema operacional Ele automaticamente volta Ao estado inicial Não deixa modificações Dentro do próprio sistema operacional Para um usuário qualquer Ele tem ali Uma proposta de updates contínuos Dele Ele é um sistema operacional Muito pequeno Principalmente para quem Está trabalhando ali Junto com o K3S Então para essa visão Em cima de Edge Você pegar um Raspberry Então você pegar até Como eu disse Tem ARM 32 bits E tem suporte para ARM 32 bits Então você tem que ter Um sistema operacional Muito pequeno Que consuma muito pouco Recurso para isso Então a proposta De você poder trabalhar com isso É o Micro OS Então ele tem uma abordagem Muito forte Principalmente para onde O Kubernetes está indo Porém A gente vê hoje O uso dele Para outras coisas também Então desde Por exemplo Um sensor Ser carregado com o sistema operacional Essas outras coisas Que você tem Hoje muita gente Acaba tendo em casa Então por exemplo Tem um webcam Que ela é um webcam Wi-Fi De diversos fabricantes Onde está conectado na nuvem Então aquilo ali Precisa de um sistema operacional Muito pequeno Para poder Não comprometer O recurso que tem ali dentro Que já é pouco Então a ideia do Micro OS É essa Você carregar um sistema operacional Para isso A gente está cada vez caminhando Para estruturas mais mínimas De Kubernetes E essa proposta Do sistema operacional mínimo É justamente para isso Tá bom pessoal O Submariner Como eu falei para vocês Eu vejo Bem assim O caso de uso Hoje que eu vejo Em relação ao Submariner Apesar dele já ser Uma solução Que ele já está Já em pré-launch Eu acho Acho que ele já vai ser lançado Ele é uma Então ele vai passar CGA Eu vejo muito O uso dele Para muita gente Que implementou Kubernetes No passado No passado Aqui que eu digo Dois anos Três anos atrás Que implementava Kubernetes Sem imaginar Que um cluster Um dia ia precisar Conversar com outro cluster E estava em networks Completamente separadas Então a maneira De você poder fazer Essa comunicação Entre CNIs diferentes E fazer também Essas CNIs Em redes diferentes É o Submariner Ele também é bem fácil Hoje a documentação dele É bem extensa Tem muita gente Utilizando o Submariner Por incrível que pareça E aqui ele tem suporte Não só para essas soluções Como por exemplo O K3S Mas diretamente Com o Kubernetes Vanilla Que você tiver Ele já pode ser integrado Com outras soluções também Então o próprio OpenShift Ele tem a parte de SDN Do OpenShift Você consegue fazer Essa integração Utilizando o Submariner Eu já vi muita apresentação Da própria Red Hat Apresentando o Submariner Então para vocês verem É uma solução de comunidade Super interessante Em termos de Poder fazer Essa integração Ele é instalado ali De maneira simples Também utilizando Um Realm Operator Para quem Queira dar um passo E conhecer o Submariner E acho que é Para finalizar aqui Eu acho que Chegando ao ponto final Da minha apresentação Muita gente acaba Perguntando também Do que que vem Integrado ao Rancher Então aqui são Algumas das soluções Que já estão integradas Ao Rancher nativamente Uma delas é o Istio Para você poder trabalhar A parte de telemetria A gente tem o Prometheus E o Grafana Eu acho que Quem trabalhava com o Rancher A partir da 2.4 Não teve ainda Eu acho Essa visibilidade Mas a partir da 2.5 A Rancher Ela disponibiliza Uma tag Um Realm Chart De monitoração Onde ele habilita O Prometheus Ele instala o Grafana Para você Ele também Integra Diversas dashboards Já diretamente Para você Então Muita gente Que está Dando o primeiro passo Em cima de Kubernetes Está começando A trabalhar com aquilo Precisa de monitoração Mas não sabe Como trabalhar A monitoração A gente já entrega Toda a parte De monitoração Montadinha para você Para você já começar A trabalhar A partir da própria Interface gráfica O Realm É natural Mas dentro do Rancher Tem uma área Chamada Marketplace Onde você A gente nem chama Marketplace mais Acho que se chama E apps apenas E aí você tem ali Vários apps No caso Todos eles estão ali Com o Realm rodando Por trás Onde você habilita E já começa a trabalhar Com isso Então é uma maneira fácil De você poder trabalhar Com isso Hoje está trabalhando Com o Open Policy Agent Para poder fazer Toda essa parte De políticas De segurança Mas no futuro A gente vê Essa substituição Pelo Cube Warden No futuro E o Fluent D Para você poder trabalhar Ali os exports De logs Integrando ali Por exemplo Com o Greylog S3 Ou até mesmo Sei lá Kibana Caso você queira visualizar Isso de uma maneira Um pouco mais simples Na versão 2.5 A gente implementou Mais outras duas soluções Que é o CSI Benchmarks E o Rancher Backup Então quem quer fazer O backup do cluster De Rancher Já tem ali automático A parte da própria Interface gráfica E o CSI Benchmarks É para você poder fazer Benchmarks de compliance De segurança Dentro do seu cluster De Kubernetes Então também integrado Ali dentro do Rancher Já como padrão Para você poder visualizar Então resumindo aqui Minha apresentação Essa é a stack Hoje que a Rancher Visualiza em termos de uso Então para uso Em cima de Kubernetes A visão ali De uso em cima do RKE RKE2 Dentro do datacenter Principalmente O K3S ali Eu recomendaria Para a parte de desenvolvimento De dispositivos A partir de agências Por exemplo Ou então até mesmo Em cima de Edge Trabalhar com K3S As funções Já nativas Que a gente já conhece Sendo trabalhadas ali Por exemplo Dentro da AKS GKE EKS etc Então toda essa flexibilidade De você poder trabalhar Ali dentro E o Rancher Gerenciando tudo isso Eu queria passar Para vocês Algumas informações aqui Super legais Para vocês poderem participar A primeira delas Em relação a comunidades Então está todo mundo Tendo acesso Essa é uma apresentação Específica para vocês Visualizarem a questão De comunidade A Suzy hoje Ela está disponibilizando Duas comunidades Para vocês poderem trabalhar E visualizar E terem acesso A primeira delas É o Slack Então quero ter um contato Mais técnico Jogar uma dúvida Jogar um bug E quero que outras pessoas Comentem aquilo O Slack É a maneira mais simples Para você poder fazer isso Diversos engenheiros Estão ali dentro do Slack Visualizando E clientes também Então é completamente gratuito Você poder entrar ali Começar a trabalhar dentro E aprofundar os seus conhecimentos Em relação ao Rancher E a gente tem uma comunidade Chamada Suzy Community Que é a community.suzy.com Onde a proposta aqui É um pouquinho diferente A comunidade da Suzy Aqui é como se fosse Uma rede social de fato Então uma rede social Focada em tecnologia Então aqui você pode postar O que você quiser Se você tiver um artigo interessante E quiser postar Para as outras pessoas visualizarem Você pode fazer isso Através dessa comunidade Acho que ontem Antes de ontem Se não me engano A gente teve um Introduction to Kubernetes Um evento Um workshop específico Aqui da gente E a gente criou até um grupo Ali dentro Um grupo em português Então Ah, não sei falar inglês Tenho dificuldade A gente viu a questão da Cambly Mas bem assim Cara, eu quero interagir Com outras pessoas Mas eu não sei inglês Então tem um grupo ali Em português Para você poder interagir E postar suas coisas Em português Sem ter tanta preocupação Em relação à questão De linguagem, tá bom? A gente também tem O YouTube da Suzy Isso aí começou a ser Trabalhado há pouco tempo atrás Normalmente eu estou postando Ali sempre algum vídeo De alguma coisa Tem uma coisinha De repente técnica De um tutorial Para você poder fazer Uma coisa interessante Um overview Como a gente fez Por exemplo Do Longhorn Para quem quiser ter Uma introdução Um webinar Em relação ao Longhorn E essas outras soluções Também Então quem quiser Ter contato a isso Pode ter ali Através do YouTube Da Suzy E a comunidade da Suzy Ela disponibiliza Uma coisa muito interessante Aquele community.suzy.com A gente está disponibilizando Diversos treinamentos Gratuitos Então você pode O primeiro deles É a questão do Rancher Academy Então o Rancher Academy Ele é um projeto Bem acadêmico mesmo Da Rancher Onde você faz Um treinamento Específico Para o Rancher Entende o que é o RKE Como é que você vai trabalhar A instalação do Rancher Ele é bem interativo Ele tem vários vídeos Na verdade E também tem os materiais Para você poder fazer Os exercícios Ali dentro dele E no final das contas Ele disponibiliza Para você ali Um certificado De competência Do Rancher Então muita gente acabou vendo Por exemplo No LinkedIn Poxa, como é que essa pessoa Tirou um certificado da Rancher Mas não tem Prova de certificação da Rancher Onde é que eu tiro isso? É aqui Então meio assim Quem quiser fazer isso Isso aqui é gratuito Não precisa pagar nada Para você poder fazer isso E ter acesso a esse conhecimento Já de cara E ele é totalmente Sob demanda Então você não precisa esperar Ter um instrutor Para ele poder Te ensinar alguma coisa Está ali É um treinamento Sob demanda No final você faz uma prova E já começa A ter conhecimento Em relação a Kubernetes Aí Bruno Você que falou sobre Certificado aí Se a aprendida Ganha um papelzinho ali Aí De graça É Que é difícil hoje em dia E bem assim O legal também É que a gente também Está criando eventos Então dentro da tag A gente tem eventos específicos Então tem o Academy E tem os eventos Então esses eventos Eles são bem variados Então a gente fez Acho que em cerca de quatro semanas A gente fez umas rodadas Do introduction Do K3S Então como é que você faz A instalação do K3S Como é que você faz O deployment do K3S Você configura ele em single Como é que você configura em H Ah eu quero saber Como é que eu habilito Os drivers Em relação ao K3S Por exemplo Tudo aqui também No community.suze.com E também Gratuito E o último Que a gente fez Foi esse aqui De DevOps workflow Cara Como é que eu pego Uma aplicação E publico essa minha aplicação Num cluster de Kubernetes Como é que eu Containerizo essa aplicação O que é um container Em Docker Como é que eu faço Esse processo Tudo aqui Nesse treinamento Também Acho que ainda está disponível Lá ainda Se alguém quiser se inscrever E poder fazer Participar desse evento É super legal Para vocês poderem Visualizar isso E participar Desses eventos Bem pessoal Mais uma vez Meu nome é Vinícius Neuhaus Eu sou Líder de dinheiro de pré-vendas Quem quiser ter acesso A contato comigo Então aqui fica As maneiras de vocês Poderem acessar a mim Vocês podem acessar Via GitHub Vocês podem acessar Via Slack Via comunidade da Suzy Ou até mesmo Via LinkedIn E aqui está O meu e-mail Da própria Suzy Para caso alguém Tenha alguma dúvida No futuro É isso aí pessoal Opa Acho que usando Lá já caiu E pessoal Acesso para o Vinícius Via LinkedIn Caiu? Voltou Oi Voltou 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 Só uma dica Só uma dica pessoal Procura pelo LinkedIn E já chama assim Opa Vinícius Viu sua palestra ontem Lá tem vaga aí Para nós Eu já falei Tem vaga Está em Jobs Acho que Eu não consigo colocar aqui Mas é Jobs É J-O-B-S Ponto Suzy Ponto com Só entrar lá Tem vaga aberta Beleza Ô Vinícius Muito obrigado Agora nós vamos partir Para uma série de perguntas Aqui Bora lá Aí são perguntas Bem diretas Por que a gente deve Trocar o Opa Pelo Kubi Warden Na verdade isso Não é o porquê você deve Na verdade é uma proposta Então aqui Como eu disse Aqui em termos de comunidade São várias propostas De solução Para o que vem Para o futuro Uma das soluções Que foram criadas Foi o Kubi Warden Ele simplifica bastante Ali na parte Principalmente na parte De CLI Tá Mas ele bem assim É tudo uma proposta Para você poder trabalhar Ou não com isso Hoje Especificamente A gente está trabalhando Com o Opa Gatekeeper Para você poder Trabalhar com ele Mas no futuro A gente visualiza Que o Kubi Warden Ele está tomando Uma expressividade Na comunidade Então conforme a gente For vendo Que o Kubi Warden Ele for maior Do que o Do que o Opa Gatekeeper Naturalmente a gente Vai implementar ele Dentro da solução Ah beleza Me tira uma outra dúvida Que eu acho que Isso é o maior ranger de dentes De quem trabalha Com o data center On-premise Uma das pessoas Que subiram o range Subiram com Docker Para o deploy Do Kubernetes E aí Com essa Guerra Toda aí Do Kubernetes Não aceitar Mais o Docker A gente está vendo Que a stack Do Rancher Está vindo Para poder Prover a solução Para isso Exato Aí eu te pergunto O seguinte Qual a dificuldade Em atualizar Em atualizar as versões Usando toda A stack Do Rancher Então A Rancher Apesar do Docker Steam Ele ser descontinuado Agora A Rancher Ainda vai manter O RKE Por muito tempo Ainda com o suporte Em cima do Kubernetes Então meio assim Por mais que a própria Comunidade do Kubernetes Esteja descontinuando Isso A Rancher Ainda vai manter Isso por muito tempo Então isso vai ser Um ponto legal A Rancher Ela está desenvolvendo Um processo Ainda não tenho Informações Muito específicas Em relação a isso Mas a Rancher Já está desenvolvendo Um processo Para poder fazer Essa mudança Sem impacto No ambiente De vocês Então quem estiver Trabalhando com o Rancher Agora Continua trabalhando Com o RKE Não tem nenhum problema Nas novas versões Agora do próprio RKE Ele já dá suporte Para as novas versões Tipo o Kubernetes 1.20 Então não tem problema Em relação a isso Se você quiser manter O ciclo Utilizando o RKE Porém no futuro A gente pensa em fazer Já existe um projeto Na verdade Para ele poder fazer Essa mudança ali On the fly Dentro de um ambiente De Kubernetes Ah beleza E me tira uma dúvida Da parte do Ops Ali cara Por onde que você acha Que a pessoa deve Começar a testar A plataforma do Rancher Qual que você acha Que é a melhor maneira De ele pegar já um cluster E plugar o Rancher Subir um cluster E ir fazendo Toda a stack de Helm Plugando o Grafana Fazendo essa parte É Eu diria assim Que se alguém quer Começar a trabalhar Com o Rancher Especificamente Então é assim Não quero Eu quero Começar a abstrair Eu já entendi Sobre Kubernetes Já manjo um pouco De Kubernetes E quero trabalhar Começar a trabalhar Com o Rancher Eu diria que é melhor A minha recomendação Na verdade Seria para o que Instala o K3S Cria um cluster mínimo De K3S Instala o Rancher Ali dentro Eu gosto Na verdade Isso é uma coisa minha Eu gosto de estruturas mínimas Bem assim Eu não gosto De coisa que fica Consumindo muito recurso E tudo mais Então por isso Que eu sempre bato muito nisso Mas bem assim Eu diria Cria um cluster de K3S Ou então Faz uma instalação mínima De K3S De um único nó Instala o Rancher Utilizando o próprio Realm ali E já comece a trabalhar No Rancher Na interface gráfica Como é que você Se sinta Entenda ali os conceitos De o que é o cluster management O que é o cluster explorer Então bem assim O Rancher tem duas interfaces ali Para dois tipos de propósitos diferentes Então entenda essa questão Dessa segmentação Comece a trabalhar No cluster explorer E envolver os seus conhecimentos De Kubernetes ali Para que ele fique mais claro Como é que eu faço um deployment Como é que eu crio um namespace Como é que eu faço tudo isso aqui E depois passa Para essas outras partes De você habilitar Pelo marketplace As funções por exemplo De monitoração O issue Eu acho que É um ponto bem interessante Para você poder habilitar E começar a entender Então acho que Pelo menos assim Eu seguiria esse caminho Tá Uma outra coisa Que eu tenho uma dúvida grande Quando a gente fala De ambiente corporativo Desse pessoal de compliance A gente não está falando De startup A gente precisa garantir A sustentação Sim Como que a A range Porque a gente Geralmente a gente usa Tem a tendência de usar Open source Com a gente Com a stack toda da Suzy Como que a Suzy Acho que deu só uma cortada Nessa parte De manutenção De maneira corporativa Para o cliente Tá Eu vou tentar pegar Acho que Cortou só um pedacinho No final Mas eu acho que Eu vou tentar te responder Em relação a essa questão Do suporte da Suzy Bem assim Basicamente o que a Suzy Oferece É o suporte Em cima do produto Então bem assim Você está ali Utilizando o Rancher Poxa Eu estou tendo um problema Aqui em relação A atualização do meu Rancher Acabei de atualizar O meu Rancher E sei lá Caiu Quebrou alguma coisa É nisso que a Suzy Vai te ajudar Ela vai te ajudar Em realizar um break Fix em cima daquilo Ou então por exemplo Olha tem uma vulnerabilidade Muito séria Em relação ao Kubernetes E isso precisa ser corrigido Quem vai corrigir isso Para você Disponibilizar isso Mais rápido Seria a Suzy Muita gente acaba pensando Nossa a Suzy Ela vai criar uma correção E liberava todo mundo De uma vez Em alguns casos Acaba acontecendo isso Mas em outros A gente acaba trabalhando Num modelo chamado PTF Que é Partial Temporary Fix Que é digamos assim O Zandler A Amanda está usando o Rancher O Zandler está usando o Rancher O Zandler sacou Que tem um problema Ali no Rancher Mas a Amanda não A Suzy Ela vai avaliar Aquilo ali Para o Zandler Corrigir aquele problema Para o Zandler Especificamente Entender que Olha só Isso aqui Impacta os outros usuários Depois ela acaba Liberando para todo mundo Então existe esse momento De não liberar Para todo mundo De uma vez Ela acaba corrigindo Especificamente Para aquele usuário Ver como é que aquilo se sai Se aquilo ainda continua estável E aí depois ela libera Para todo mundo Então esse é um dos principais Trabalhos ali da Suzy De acabar corrigindo Em cima do produto E também mantendo Hoje Tem vários clientes Hoje aqui no Brasil Que eles se interessam também Em saber Para onde aquela tecnologia Está indo Então ter o suporte da Suzy Está inteirado ali Junto dos Product Managers Do Rancher Você tem acesso também a isso Saber o que está acontecendo De repente solicitar Uma feature específica Que você gostaria de trabalhar Essa é a maneira também Do suporte também Ter de ser trabalhado Tá Antes de eu te fazer A próxima pergunta Os três primeiros Que digitarem aí A hashtag Permita-se André Almar Vão ganhar um brinde Vinícius Agora uma pergunta Chata Seguinte Falando da stack da Suzy Cara Geralmente a gente vai Para a CentOS AMI da AWS Debian E os corajosos Vão de Ubuntu Sem ser LCS Por que Por que Que eu usaria O Suzy Para subir a minha stack Cara Cara Bem assim Primeira coisa Que você falar Em relação ao CentOS O CentOS Agora ele acabou De passar por uma mudança Então ele se tornou Agora o CentOS Streams Isso aí acabou Impactando muita gente Muita gente Trabalhava Acompanhava o ciclo Do CentOS Isso aí acabou Agora bem assim Eu diria para você Para a Suzy Para o que Porque assim Você tem uma visibilidade Em relação ao roadmap Do Suzy Do que Para onde é que ele vai ir O OpenSUSE E o Suzy Linux Agora eles se integraram Então é a mesma base De código Para os dois Então se você começar A utilizar Suzy Linux Se você começar A trabalhar com OpenSUSE É uma versão de comunidade Outro é uma versão Enterprise Você vai ter basicamente A mesma coisa Então isso é super legal Para você poder manter A Suzy Ela sempre teve essa política De vendor lock-in De novo vendor lock-in De sempre liberar tudo Para você poder utilizar As suas soluções A questão do roadmap da Suzy Sempre foi muito clara Em termos de abertura Integração com outras soluções Então eu digo assim Com esse vácuo Sendo deixado Pelo CentOS Você tem ali Duas soluções Bem abertas Para você poder Preencher esse vácuo Um é o Ubuntu No caso Ele é fantástico Para uso em cima de desktop E você tem o OpenSUSE E consequentemente Você tem o Suzy Então eu diria Nesse caminho Se você quer ter Por exemplo Uma Principalmente Um hardware Específico E você quer ter suporte Que aquele software Vai rodar naquele hardware Específico Esse é o caminho De você ter um software Enterprise Fornecido pela Suzy É porque o CentOS Vai virar o novo Slack Todo mundo gosta Mas Ele vai virar o Streams Agora Então bem assim Está um pouco Bem assim Tem outras ações agora Chamada Rock Linux Ou Alma Linux Também A Suzy Bem assim Eu não quero entrar Em questões comerciais Mas a Suzy Ela também oferece suporte Para a CentOS Então bem assim A gente também suporta A CentOS Em termos comerciais Então bem assim É algo bem legal Assim de ver também De como é que está se formando isso Como eu disse A Suzy Ela tem essa proposta De abertura total E a última pergunta Cara KDE KDE Ou Gnome É chato demais Vinícius Vou te dizer Eu gosto de KDE Mas Oficialmente Pela Suzy Ela trabalha com Gnome Não Beleza Cara Muito obrigado Sua participação Foi muito Boa A Suzy Está definitivamente Querendo dominar o mundo Daqui uns dois anos Eu espero estar Vendo isso De maneira Real E Para finalizar Cara Você quer deixar um recado Você quer falar alguma coisa Mandar um beijo Para sua mãe Para a Xuxa Para o seu pai Não Nesse momento não Mas bem assim O que eu Acho interessante Assim Bem pessoal É super legal A gente falar Sobre essa questão Comercial De produtos E entender Produção E etc Mas tudo isso aqui Começa com isso Comunidade Comunidade é muito importante Ter essa questão de força Em relação a comunidade Também é super interessante Aqui no caso Eu não trouxe produtos Especificamente Para poder falar Para vocês Até que eu nem falei Em relação a Rancher Especificamente a Rancher Também assim Eu acho que é super legal Ficar ligado No que está acontecendo Porque isso aqui Está envolvendo Ao redor da gente Todas essas tecnologias O Kubernetes principalmente Ele é uma solução Que está envolvendo a gente Então Acho que Essa seria Minha principal mensagem Muito obrigado Gente Eu peço desculpas Tá Pelos André Tá É uma pessoa É completamente Assim Terrível Difícil Mas vocês já conhecem Vinícius Desculpa Viu Essa mala sem alça Mas assim Ele participa Do evento Então a gente tem que Aturar essas coisas Mas assim Quem digitou Essa hashtag Vai ganhar presente Eu vou confirmar Quem digitou direitinho E eu vou enviar O presente Viu gente Agora a gente vai Para a parte mais gostosa Que é o painel Dos protagonistas A gente sortear Os brindes Que são demais Eu quero ver as meninas Porque a gente Aqui a gente Incentiva As mulheres A serem Devops A participarem E tem muita mulher Na comunidade Isso é muito bom E o Vinícius A gente vai sortear Três kits Da Suzy E eu quero Que o Vinícius Também entra Nessa festa Com a gente Que é o painel Que é muito engraçado Então assim Ele não conhece Mas assim A gente racha De rir nesse painel Mas Contém Isso mesmo Daniel Falou Tudo Mas vamos lá Antes de tudo Para ganhar um brinde Super top Eu quero que Quem não sabe Vai ficar sabendo agora A gente vai trazer O KCD Brasil Aqui para o Brasil Quem não sabe O KCD É um evento Que acontece no mundo todo Ele é uma comunidade Que vem trazer Um assunto muito legal Que é a Cloud Native E a gente Já aconteceu Acho que aconteceu Na Espanha Esse evento Já aconteceu na Espanha Na África Né, Rezandre? Isso Amsterdã Aconteceu no mundo Só não aconteceu Fora dele ainda Aí fica mais fácil Bem resumido E aí assim A gente vai Realizar ele Em agosto Aqui no Brasil Eu não posso Falar muita coisa Porque Senão o nosso tempo Vai perder Então eu vou Colocar aqui O link Do KCD No LinkedIn A gente precisa Que a nossa comunidade Que é gigante Ela Nos ajude A compartilhar Porque a gente Precisa de patrocinadores Para fazer o evento Acontecer E a gente quer que Esse evento Seja o maior do Brasil Por quê? Porque a gente tem Uma meta Para fazer o evento Américas E que a gente Seja o maior Das Américas Então Eu queria muito Que vocês Curtissem o link E compartilhassem Com os amigos Com o time Com os cachorros Com todo mundo Para que a gente Faça um evento Bem legal Então Eu conto com a presença De todos Quando a gente Começar a vender Os ingressos Divulgar Para todo mundo Mas assim No próximo evento Eu vou trazer Mais informações Mas saibam Que é um evento Que deve durar Em uns dois A três dias E vai ser muito bacana A gente vai trazer Muitos palestrantes legais A gente vai falar De muita coisa Kubernetes A gente vai falar De segurança A gente vai falar De temas Muito importantes Que é o que a gente Faz aqui Todos os meses Ok? Então Vamos lá Como que é Esse painel Vinícius Só para você conhecer A didática dele E a metodologia A gente A gente tem aqui Como objetivo Trazer oportunidades Para toda a comunidade Seja ela De Como soluções Como carreira A gente A gente quer A gente quer Dar voz Para esse time Que ficou aqui Com a gente Todo esse tempo Né? Então A gente vai Colocar um link Aqui Para o pessoal Entrar Quem quer Fazer o seu pitch Pode ser uma pergunta Para você Sobre o que você falou Pode ser uma pergunta Para mim Sobre o DevOps Pode ser uma pergunta Para o Zander Né? Como que cria Os filhos dele Que são gêmeos Pode ser uma pergunta Da forma que quiser Mas o que a gente quer É gerar conhecimento E compartilhar O conhecimento Da melhor maneira possível E levar oportunidades Também E aí A gente dá Esse tempinho Esse pitch E como a gente Tem vários parceiros Esses parceiros Estão aqui Nos ajudam A fazer com que Esse caminho Se torne mais fácil Né? Então Hoje a gente Está com você E a gente tem aí Uns brindes da Suzy Quem For o protagonista Da vez Vai ganhar esses brindes Além dos outros brindes Que a gente vai Sortear Com as hashtags Que são tão famosas No evento Né, Zander? Então Vamos lá Vou compartilhar o link O mais rápido Entra na brincadeira Ok? Já compartilhei No mês passado Demorou Né, Zander? Foi meio Difícil Vamos ver Como é que vai ser hoje Quero as meninas Vamos ver Como é que vai ser Aí Entrou Ah O Júlio O Júlio Olha pra você ver O Júlio Ele ganhou presente No mês passado O Cleverson Vamos ver aqui Peraí 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 O Cleverson Peraí 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 Ô, Zander Você está No mute, Zander Sem panela A gente tem que ser Agnóstico aqui Vamos pôr aqui Álvaro Abre sua câmera Pra mim, Álvaro Está no mute, Zander Sem panela A gente tem que ser Agnóstico aqui Álvaro Boa noite Primeiro Gostaria Gostaria que Te agradecer Pela presença Por estar aqui Com a gente Gostaria de saber Se é a primeira vez Que você está aqui Com a gente Nessa bagunça De DevOps Bootcamp Live Desculpa aí Pela bagunça Mas É É um prazer Ter você Queria que você Se apresentasse Falasse Qual que é a sua área De atuação O que você faz E E também Falasse Os seus objetivos E como a gente Pode também De repente Te ajudar Ah, legal Meu nome é Álvaro Silva O Álvaro Albuquerque Lá no LinkedIn O pessoal Pode me encontrar Lá Ótimo Atualmente Eu trabalho Como No time De Engenheiro De sistemas DevOps Na Mandic Claranet E Atualmente Eu trabalho Assim Já trabalhei Com um pouco Com Kubernetes Um pouco Com Penshift Um pouco Com Com as coisas De CISD Gens É Um pouco De GitLab Também Mas eu venho Do pessoal Assim Cisadmin Trabalhando Wall Também Todas Essas Empresas Aí E Hoje O que eu procuro É Tentar Assim Ficar Mais É Mais próximo Assim Do Do mundo De operações E de Desenvolvimento De DevOps Pra conseguir Ficar Bem firme Assim No mercado E tal Então Sempre Que eu Vejo Algum É Algum Evento Alguma Live Em relação As novas Ferramentas Por exemplo Aí o Vinícius Falou do Rancher É O Outro Rapaz Lá Dos Estados Unidos Falou Lá Do O Lume O Lume O Lume E Então Assim Sempre Que tem Alguma Novidade Eu tento Acompanhar Geralmente Depois Do horário Do serviço Assim A gente Já está Meio Cansado Mas A gente Assiste As lives Aí E é Isso Sempre que Tem alguma Novidade Estou Correndo Atrás Agora A pergunta Que vai Fazer O tamanho O tamanho Do brinde Que você Vai Ganhar É Uma Caneta Ou Se é Um carro Zero Quilômetro Python Ou Golang Cara Acho que Só escolha Não precisa nem Falar Python 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 Perdeu É Vamos Hoje 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 em dia Hoje em dia Tem muito Dessa O pessoal Tem muito Da Tá sempre Falando dessas Duas linguagens Eu Sinceramente Assim Eu não programo Nenhuma delas Manjo muito pouco De programação O que eu Consigo fazer É alguma coisa No Terraform Que eu uso Bastante no serviço E ainda apanho Pra caramba Mas o Python Eu tenho uma Familiaridade Já vi Algumas Coisas Em relação Ao Golang Por isso Que eu falei Do Python É No mundo Do DevOps Basicamente É Python Python É o JavaScript Do DevOps E Golang É o .NET Core Sim E assim Python Brincadeira Mas Python Hoje eu trabalho Basicamente com Python Apesar de ter tatuado Golang No meu braço Então assim É meio Legal E Tipo assim Você tem Você encontra Esses desafios Pela questão Do código No seu dia a dia Igual você disse Que você não tem Esse conhecimento No código Você tem vontade De aprender Porque hoje Está tudo Indo para código A infraestrutura Está indo Para código O que você acha Hoje No seu dia a dia Como você vê isso? É assim Inclusive Para o pessoal Que Que está começando Que está iniciando Na TI Ou que está fazendo Uma faculdade Ou está terminando O colegial Hoje A programação Em si Por exemplo Infra como código É algo que Já está embutido Com o pessoal De infraestrutura E o pessoal De programação Eles se conversam Quando Eu comecei No meu primeiro emprego Era mais focado Coisa de data center Ainda tinha Algumas coisas De cloud Já surgindo No mercado O pessoal Começando a usar O AWS Ainda não tinha O Google Cloud Tão forte A Azure Então era mais Clique-clique No modo Mais besta De falar E depois Que foi surgindo As novas ferramentas De infra Como código E essas outras coisas Muita gente Da minha geração Ficou muito Focada na infra Nesse sentido Assim Mas VMware Coisas Sistema operacional Linux No Windows E ficou Meio que parado Nisso daí E outra parte Está tentando migrar Para a parte Do DevOps Que é Aprender um pouco Programação Aprender O que é Na hora de usar Um infra Como código Ele vai ter que usar Um for Para multiplicar Determinados recursos Usar O Terraform Tem muito Ternar Ternário Usar Umas coisas De count Lente Umas coisas assim Para a pessoa Ir pegando A manha Então acho que Essa junção Assim É um pouco Que Algo que Para mim É um pouco De dificuldade Porque eu não tenho Não sou tão forte Em programação O VIN de suporte SISADM Mais de ISO Então o que eu consigo Estudar Na medida do possível Eu estudo Para ir Tentando Equilibrar Os dois pratos Dos dois mundos De infra E de código Eu acho interessante Isso assim Porque eu também Vim dessa área De SO De SISADM Também E hoje Eu vejo Que existe Essa diferença Mas eu acho Que ainda tem Muito valor Ainda Desse conhecimento Que você tem Acho que principalmente Assim Principalmente nesse momento De pandemia No caso Eu tive uma experiência Engraçada Com alguns estagiários Aqui no caso da Suzy De estagiários Que vem assim Eles trabalham Com infraestrutura Como um código Mas nunca viram Servidor na vida Servidor físico Por causa que vem assim Eles começaram A basicamente trabalhar No momento Que estava Essa época de pandemia Então eles não tiveram Contato com o servidor físico E eles já tem contato Com isso E diversos conceitos Que a gente aprendia Na infraestrutura De saber O que era Sei lá Como é que funcionava Uma Scans O que é um S-A-N E tudo mais O que a gente via Essa parte física De um servidor Não tem Então ao menos assim Isso é engraçado De como é que Como é que Está mudando isso Uma pergunta Uma pergunta Que eu faço sempre Quando eu estou Entrevistando alguém Para algum cargo É Qual que é a camada Mais importante Da OZ Para você ver Se o cara É de raiz Ou se é um dev Que está focado Em infraestrutura Dizem que as últimas Camadas é dinheiro E cliente Muito obrigado Presta atenção no seguinte Você Que nem a gente Vai ser moldado Na guerra E vai ser obrigado A codar Pode ficar tranquilo Porque isso vai acontecer Não tem jeito Álvaro Muito obrigado Pela sua participação Você vai ganhar Um kit da Suzy Vai chegar na sua casa Você fez a inscrição Você fez a inscrição Lá no Simpla Eu fiz a inscrição No Simpla E eu acho que Eu fiz o cadastro Também no link Da Suzy Do Ah ótimo Ótimo Do chat Já vai para o RH Do Suzy Que já está avaliando Isso aí Vai ter coisa boa Vou passar nervoso De novo Eu estou passando Um pouco aqui Vou passar mais ainda Não Mas assim É isso aí Que a gente quer Isso é muito importante Por que a gente Dá essa visibilidade Porque a gente tem Esses parceiros Que querem conhecer vocês A gente precisa assumir Esse papel de protagonista Esse é o propósito Do evento As oportunidades aparecem Para quem aparece Então a gente tem que mostrar A nossa competência A gente tem que mostrar Para que a gente veio Porque hoje A grande As grandes oportunidades São de tecnologia Então assim Eu fico muito feliz De você ter Ter clicado nesse link E mostrado Por mais que você está tímido Mas assim Falado Qual é o seu perfil Você pode ter certeza Que tem um monte de gente Que tem o interesse Em te conhecer E aí assim Como você fez o cadastro Eu vou depois Entrar em contato com você Porque eu vou precisar Do seu endereço Os dados Para te enviar O kit E depois Você posta lá O seu presentinho Para a gente bombar Você lá nas redes Como a gente faz Com os demais Que ganham Que aí é mais oportunidade Para os parceiros Te conhecerem A gente tem parceiros Super legais Você vai receber as vagas E a gente quer isso Para que vocês Sejam Mais valorizados No que vocês fazem De melhor Tá bom? Show Obrigado Obrigado Amanda Valeu Vinícius Pela apresentação O Zander aí também Obrigado Muito obrigada E curte aí O nosso Nosso carnal Ajudem a gente A crescer mais Aí nas redes A gente precisa Dessa força aí De vocês Ok? Agora a gente vai Eu vou chamar Mais uma pessoa E eu entro em contato Com você Por e-mail Ok? Tá bom Vou saindo aqui Boa noite Obrigada Álvaro Tchau Vamos chamar aqui Mais uma pessoa Vamos ver aqui Renan Renan Deixa eu ver aqui Renan 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 Eu preciso que você Abre sua câmera Ou você está sem Você está ouvindo Renan? Oi 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 Saiu Saiu? Saiu? Ah tá Então peraí Deixa eu chamar Uma outra pessoa Peraí Peraí Emerson Emerson mesmo? Falei certinho? Oi É o Emerson Isso Boa noite Tudo bem? Boa noite Tudo bem? Deixa eu acender a luz Não, mas tudo bem Não tem problema não Vamos lá Queria que você se apresentasse Falasse da sua área de atuação O que você faz aí no seu dia a dia Quais são os perrengues Os desafios O que você procura O que é seus objetivos O que a gente pode te ajudar Vender seu peixe mesmo Ser protagonista Que agora é a hora Né, Vinícius? Agora é A parte do perrengue Eu acho que eu vou precisar De um tempo maior Então Meu nome é o Emerson Eu tenho seis anos Na área de TI Eu atualmente na empresa Que eu estou Eu entrei como estagiário lá É uma empresa que Ela começou toda a infraestrutura Num sistema monolítico SQL Banco de dados relacional E com o tempo Foi migrando Migrando Hoje a gente tem Todas as nossas Nossas arquiteturas Na nuvem AWS Tudo containerizado Só que lá no início A gente começou com O nosso orquestrador Era do Swarm Então a gente ficou Muito no Swarm E a gente vê hoje A necessidade de migrar Para o Kubernetes Então a gente já está Começando a fazer Esse movimento De migração Para o Kubernetes Por enquanto A gente só está Em desenvolvimento Fazendo Fazendo testes Então Assim como Assim como o Álvaro Aí Depois dos Depois do horário Aí A gente Estou correndo atrás Aí de De buscar conhecimento De Melhorar assim Os conhecimentos Porque O conhecimento Que eu tenho Na orquestração Foi Swarm Todos esses Todos esses Anos Então Estamos correndo atrás Para aprender De Kubernetes Que legal Que legal E No caso Você tem Algum Tipo de Por exemplo É mais focado Em Kubernetes Que você está Buscando esse conhecimento Hoje Você preencheu O formulário Da Suzy Sim Preencheu Ótimo Ótimo Em relação Desafios Você falou Em relação A carreira Você tem Buscado Novos desafios Sempre Sempre Eu tenho Essa necessidade De Conhecer mais De Aprender mais A partir do momento Que Eu sinto ali Que o conhecimento Está meio Verticalizado Igual Quando eu entrei Nessa empresa Como estágio Mesmo A partir do momento Que eu Trabalhava Só com a Microinformática O conhecimento Já estava Verticalizado Tinha aquela necessidade De correr atrás Então era fora do horário Que eu Corria atrás De aprender AWS Container Swarm Foi aí que eu consegui A vaga De ops Como ops Na empresa Ótimo Ótimo Então O que a gente tem A gente tem Suzy Que tem muitas oportunidades Você também preencheu lá O formulário A gente tem Eu aqui também Que tem três vagas Tem o Zandler Que tem Três vagas Tem A Palo Alto Que também É nosso Patrocinador Que tem vagas Gente do céu Tem vaga demais Tem o Jefferson Que saiu E tinha um compromisso Mas a empresa dele Também tem vagas Para isso A gente tem O formulário Que eu também enviei Que é o DevOps Help Que a gente Cadastra E você também tem Você cadastrou Para inscrição Eu tenho O seu O seu O seu Cadastro E a gente vai te enviar Essas oportunidades E o mais interessante É que você Protagonista Que você apareceu Aqui Né Emerson Então isso É o mais legal E aí o Zandler Também pode entrar Em contato E tomar um café Com você Para te oferecer Uma boa vaga Né Zandler Exatamente Vinícius Olha para você ver Os seus dois Vão concorrer O cara é bom No que ele faz Está correndo Atrás de aprender Com o Bernardo Zandler Você pode ensinar E o Vinícius também Vocês vão trocar Até um tapa Querendo saber Tem duas coisas Que eu preciso De alguém É o seguinte O cara tem que Gostar de desafio E tem que ser Pai de gêmeos Ai meu Deus Olha Emerson Não vai Isso aí Você pode esperar Um pouquinho Entendeu Porque Você vai ter Menino rápido Mas aí O que acontece Vocês dois Podem ter Você Tanto o Vinícius Quanto o Zandler Eles podem Vão querer Brigar com você No tapa Para você ver Querendo te oferecer Uma vaga E são empresas Super legais Que podem Te oferecer Um trabalho Bem legal Onde você vai ter Autonomia Porque DevOps É isso DevOps vai te oferecer Uma autonomia Crescimento Conhecimento Compartilhado Então Pode ficar tranquilo Que a gente vai Fazer Esse encontro Acontecer E quem sabe Pode rolar Uma oportunidade Bem legal E Vamos ao prêmio Para o Emerson Calma Calma A pergunta Que vai definir Qual o valor Do seu prêmio Calma aí Não é fácil Assim não É a seguinte Você vai ter que escolher Agora Entre Peça atenção Essa é bem Prática O que é mais importante Numa distribuição De Kubernetes O dashboard Ou CLI Para você Para Du Nossa Isso é Complicável Responde Uma Que o seu coração Mandar Pensando Na infraestrutura Como código CLI Muito bem Parabéns Então Essa aí Vai ter o peso Maior Então Você já ganhou O chefe Olha que chique Mas agora Mas aí Tem o Vinícius Aqui em cima Olha que você Então Vocês dois Vão ter que brigar Pelo Emerson Mas vamos Quem sabe No mês que vem Eu estou lá Com o Vinícius Também Você acha que Eu não vou me candidatar A uma vaga lá não Trabalhar na Suzy Nos Estados Unidos Ter microfone Ter luzinha Quadro Dentro de casa Quem não quer isso Pode pôr meu nome lá Solutions Arquitet From Nature To K8S Colume Inferences Code Nossa senhora Meu Deus Olha o sonho Mas é que Emerson A gente vai Como eu tenho seu cadastro Você vai ganhar um kit Da Suzy Super top E aí Eu vou te O seu nome Só me passa Se eu Porque pode ter dois Emerson Eu não sei Qual que é seu nome Seu sobrenome É o Emerson Ferreira 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 Deixa eu só anotar aqui Para eu não perder Agora Para a gente não perder O costume Por favor Dá um like Lá no nosso canal Para a gente Ganhar aí Uma forcinha de vocês Isso é muito importante Para a gente Espero que você tenha gostado Da experiência Compartilhe com os amigos Ajuda a gente Crescer aí na comunidade A nossa comunidade já chegou A mais de 25 mil membros Gostaria muito Que vocês Como é que fala Participassem Dos nossos encontros Tem muito projeto legal Esse aí é um dos projetos Então Não deixa de participar Porque tem muito projeto Já agendado aí Para o ano todo Tá bom? Tá sensacional Com certeza Foi um prazer estar aqui Muito obrigada Muito obrigada Obrigado Amanda Valeu Vinícius Valeu Zandra Valeu Ó Vinícius Agora eu queria Que você escolhesse Uma hashtag Para a gente sortear Mais um brinde Cara Bora botar Zandra e fala mais Nossa Faço não Meu cara Faço não Não pede Para eu falar mais não Porque senão Ele vai acabar 10 horas da noite Então Zandra e fala menos Eu vou pôr uma hashtag Eu posso? E eu vou sortear O fone de ouvido Pode? Pode Agora é minha vez Entendeu? Gente Quem digitar aí Ganha o fone de ouvido Tá? Eu mudei aqui os esquemas Porque agora eu estou nervosa André e Zandra São chatos Pode Quem digitar E o primeiro que digitar Ganha o fone de ouvido Caraca Da JPE André e Zandra São São Eu queria contratar a gente Você falando que eu sou chata Amanda Você tá com sacanagem comigo Manda flores Bombons primeiro Não gente Mas é internamente Isso é uma coisa interna Mas já Pode deixar que eu procuro Tá? E entra em contato Tem que estar escrito lá no 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 Simpla Mas vamos voltar aqui Falta um kit da Que ganhou o que? Ô Chatura Vamos lá Adicionando Pedro Pedro Boa noite Tudo bem? Ele tá Deixa eu só Em mute Ah, ele tá no mute É Pedro Olá, boa noite Boa noite Tudo bem? A Carolzinha entrou, gente Pera só um pouquinho, Pedro Porque eu tô querendo uma mulher aqui E as mulheres não parecem Carol Entra aqui no nosso link Carolzinha Porque eu quero dar brinde, Carolzinha Peraí Peraí, Amanda Ô, Pedro Oi, boa noite Agora eu tô ouvindo Cadê Tá me ouvindo? Sim Cadê o meu chip? Cadê? Tá aqui, ó Não pode fazer propaganda, né? Senão eu mostraria aqui O que que é? Isso aí é o quê? O que que é isso? Essas dois aí, ó Isso é muito nova, Amanda Você não vai saber o que que é isso Não, isso aí é só pra quem é raiz Esse antigo lá Ah, sei, sei De mortes na internet Ó, Pedro Eu quero que você se apresenta Fala quais são os seus objetivos Desafios O que que você tá procurando O que que a gente pode te ajudar Agora é a hora dos protagonistas, entendeu? E nós estamos aqui é pra isso Esquece o Zander Que ele não é referência E vamos embora Beleza, boa noite, pessoal Vinícius, Amanda, Zander Boa noite, pessoal Que tá aí na Também com a gente É Eu meio que caí, assim De De paraquedas no mundo DevOps Que Tô trabalhando há três anos Na área de infraestrutura, né? Na parte de certificação digital E Na empresa onde eu trabalho A gente tá com uma Transformação Tem muitas aplicações Legado, né? Aplicações de Java Que tão migrando pra Pra container Tão Tão agora com o Kubernetes Então Eu sou da área de PKI, né? De segurança PKI Área de segurança Sempre foi muito interessante pra mim Tô fazendo pós na área de segurança Desculpa, Zander Não acho que travou A área de segurança É sempre mal vista Na organização O cara chato Que trava os deploys É, né? Então Só que E assim É Como começou a surgir A questão de Docker Container Toda essa parte de DevOps Na empresa Eu achei muito interessante Assim Eu tô começando a estudar Agora, assim De um ano pra cá Eu tô mexendo com Docker Tô aprendendo A questão de Kubernetes E assim O pessoal que trabalha lá Da área de Midware Me falou desse Desse Bootcamp Aqui Eu entrei a primeira vez Que eu tô Tô gostando bastante E assim Eu quero migrar Da área de segurança Quero ser um DevSecOps Quero ir pra área de De DevOps É um negócio Que me interessou muito Então Acredito que Com a minha Experiência Na área de segurança Seria um Um a mais Pra Pra área de DevOps E aí Eu tô Tentando Absorver o máximo Que tem Todos esses Webinars Esses Bootcamp Além de só estudar Então Acho que É muito importante Conhecer Quem trabalha na área E quem conhece tanto Que nem vocês E hoje Você busca Alguma oportunidade Específica Assim Alguma Já Você trabalha Claro Já na área Como você disse Mas assim Você tem Buscado Alguma oportunidade Específica Em alguma outra Empresa Assim Quem é profissional De tecnologia Como hoje As oportunidades Você não precisa Buscar Elas estão Batendo A sua porta Igual Tipo um Zander Que é muito Cara de pau Que solta As coisas Assim Na cara dura Mas Você tem Buscado Isso Sim Então Eu estou Eu estou Procurando Eu acredito Que Eu sou analista Júnior No caso E a minha Ideia É Primeiramente Virar um DevOps Engineer Então Assim Na onde Eu trabalho Tem o pessoal De Midor E assim O que eu posso Aprender com eles Eu aprendo Mas a maioria Das vezes Eu tenho As minhas Responsabilidades Então Não tem como Eu estar 100% Na parte De DevOps Da empresa Ainda Mas eu estou Estudando E assim Eu também sou Meio cara de pau Então Qualquer oportunidade Eu estou Procurando E para mim O ideal seria Eu conseguir Entrar numa Como o DevOps Ensina Para eu trabalhar Diretamente Com isso daqui Que eu acho Que vai dar Um crescimento Muito grande Junto com os estudos Que eu estou fazendo Ô Pedro Faz o seguinte Ninguém está te ouvindo Não Entra no LinkedIn Procura Zandler Esse cara é legal A gente bate um papo Ô Pedro Isso aí É Como é que fala Aquele negócio Lá Você tem noção Pedro Do que é Chegar para o seu Chefe Para o seu gestor Imediato Falar assim Vou contratar Um cara de DevOps Mas que ele tem Especialização Em segurança O educar até brilha Porque o tal Do Dev Sec Ops É a maravilha Do mundo Do mundo Agora GLPT Esses negócios Todo mundo Está correndo Atrás disso Ô Zandre Você Você Chama na DM Você não tem Essas coisas Aqui Pedro Nós temos parceiros Super especiais E temos Suzy Que tem vagas Temos Paulo Alto Entendeu Temos Temos vários Parceiros Além do Zandre Que está aqui De gaiato Que acha Que pode fazer as coisas Então tipo assim Eu vou te indicar As vagas Tenho certeza Paulo Alto É segurança Meu caro Tá E claro Posso indicar o Zandre Também Que é uma mala sem alça Eu acredito que Você vai gostar também De trabalhar com ele Mas Aqui a gente está Para isso mesmo Agora a gente está brincando Aqui Porque a gente brinca muito Eu e o Zandre Zandre Mas Isso é muito importante Você estar aqui Você se apresentar E é isso que a gente quer Quando a gente dá esse espaço É porque Tem muitas empresas Buscando talentos E por que não A gente Dá essa oportunidade Para vocês se mostrarem Buscar Apresentar O que vocês fazem No dia a dia É uma forma De mostrar para as empresas Que vocês estão afim também E que O que a gente busca Como profissional É essa autonomia É essa vontade De fazer diferente Mas que Seja uma empresa Inovadora Que dê esse acesso Então Essa área de segurança Ela está bombando mesmo E tem muita gente Procurando Então Eu agradeço muito Por você Ter nos dado Essa oportunidade De saber um pouquinho Sobre você E também Compartilhar Um pouquinho Do seu perfil Eu vou Pegar só agora Seu nome Seu sobrenome Porque Só apareceu Pedro E eu preciso Para pegar Lá na Na listinha De cadastro É Pedro o quê? Pedro Moura Só que eu acredito Que eu não fiz o cadastro Porque assim Eu fiquei sabendo Pelo LinkedIn Ah tá Mas então Me passa seu Vamos fazer o seguinte Você tem meu LinkedIn? Você já me adicionou Lá no LinkedIn? Amanda Pinto? Deixa eu Eu vou procurar aqui Porque se você Não adicionou Para de rir Zander Você tá rindo de quê? Se você puder Porque a inscrição Ainda tá aberta Lá no Simpla Se você puder Se cadastrar Para mim É bastante importante E também Para a Suzy Deixa eu pegar aqui Quer ver? Deixa eu O Zander Fica rindo Ninguém vai Mais vai fazer Nada com o Zander Tá gente? Tô Tô Vamos lá Aqui ó Vou passar aqui O da Suzy E aqui O do Do Simpla Peraí Porque aí Eu vou ter seus dados Completos E eu consigo Passar para os parceiros Entendeu? Eu tenho que enviar Para os parceiros Isso Se você puder Fazer esse cadastro É rapidinho O da Suzy É porque a Suzy Ela tá Ela tá buscando Essas informações Que ela quer fazer aí Umas Mas de qualquer forma Meu LinkedIn É Amanda Pinto Não tem como errar E aí você me adiciona lá Que eu vou ter que pegar Seu endereço Essas coisas Para te enviar o brinde Também Tudo bem Eu acho que eu já até Mandei a mensagem agora Acabei de mandar a mensagem Do LinkedIn Ótimo Ótimo E aí você vai ganhar o prêmio O brinde da Suzy O Vinícius E o Sandler Também Vão querer te Brigar com você A brigar Achei que era para ganhar A brinde também Não Você não ganha nada Mas Podem De repente Aí Te passar Algumas As vagas Mas a gente Tá aqui À disposição Para o que você Precisar Fique atento Às nossas redes sociais Depois eu vou te passar Às nossas redes Também Todo mundo recebe O material Pós-evento Dos palestrantes Com as redes sociais Do DevOps Bootcamp E a gente vai ter Muita surpresa aí No decorrer Vai ter muito projeto legal E eu queria que você participasse E aí curte nosso canal também Para dar essa força para a gente Com certeza Se inscreve no canal Dá o like E tem um outro negócio aqui É o sininho Isso Isso aqui não foi um sininho Não foi meio estranho Tipo assim A gente faz assim Faz assim Valeu Valeu Eu queria agradecer Todo mundo aí Acho que É uma iniciativa fantástica Nunca tive a oportunidade De De Falar assim Mostrar quem eu sou Que eu acho que é muito importante Nessa área O que vocês estão fazendo É fantástico Beleza Obrigado gente Boa noite Boa noite Obrigada Não esquece do chip Devolve Vou mandar mensagem Nakedin com o chip Chato demais Nossa senhora Vinícius Eu não sei como é que está Sua agenda Como é que está Seu horário Porque a gente tem mais um sorteio Para fazer Mas se você quiser Tá legal Se despedir Porque a gente não quer Consumir seu tempo A gente tem que fazer Os últimos sorteios Aqui para o pessoal Mas assim Eu só tenho a agradecer Pela sua presença Obrigado E Já deixar aqui Nosso convite Para participar dos próximos Trazer muita novidade Para a gente A gente quer a Suzy Que sempre presente Com a gente Eu espero que você tenha gostado Viu Da comunidade Adorei Adorei Sempre gosto bastante Muita coisa de comunidade Adorei o evento Muito legal Agradeço todo mundo Que ficou Eu presto atenção Até o final Sei que às vezes De repente pode ser até uma coisinha Um pouco meio chata Em alguns tópicos Mas assim Achei que vocês Foram fantásticos aí O pessoal participando bastante Bem Como eu disse Eu fico disponível aí Para qualquer pessoa Que queira ter algum contato Conversar comigo Sobre alguma coisa Entender sobre alguma coisa Que talvez de repente Tinha ficado em dúvida Também assim Aqui não acaba Que o meu contato Aqui com vocês Beleza Então fico disponível aí Para qualquer pessoa Que venha conversar E até mais pessoal Muito obrigada Por tudo Viu E a gente Só lembrando gente Que a gente vai enviar O material Todo dos palestrantes De hoje Com todas as redes sociais Os contatos Da Suzy Do Vinícius Então podem ficar tranquilos Que tudo que foi visto aqui hoje Vocês vão receber No e-mail de vocês Tá bom? Valeu Tchau tchau Obrigada Vinícius Agora vamos Porque o que é bom Né gente Que é o sorteio Né Porque vocês já estão aqui Querendo já Tomar o cafezinho Para dormir Então vamos lá Zander Para de rola E vamos para o próximo sorteio A gente tem que sortear Gente Alexa O A cafeteira Né Que tá todo mundo doido aí A cafeteira não A cafeteira já foi sorteada Não Já foi sorteada Não Cafeteira não Não Enganhou Foi um tal de Zandler Para de show Zandler Ai meu Deus Vamos lá Então o fone Eu já sorteei Né Fone de ouvido Que é o André E o Zandler É chato É E Vamos para o Alexa Então A gente vai pegar agora Aí o último Alexa Eu quero fazer um desafio Agora é a hashtag Para o Alexa Beleza Só que aqui a gente vai fazer diferente Tá Amanda Para a gente ser Equacionada aqui Para não Pegar o lag A décima sete A décima oitava Pessoa Que digitaram a hashtag Que vai ganhar a Alexa Nossa senhora Aí vai literalmente Ser uma sorte Mas vamos lá A hashtag Tá Agora é o Alexa Então Põe aí os dedinhos Para funcionar Pode ser Já vou começar Hashtag Eu estarei No próximo DevOps Bootcamp Live Com certeza É a Alexa Estourou a quantidade De string Do chat Do YouTube Quer ver? Tem que estar Tudo certinho E tem E tem Que Contra o C Contra o V Galera O décimo Oitavo Que vai ganhar Não Você falou Sétimo Não Décimo Oitavo Pelo amor de Deus Décimo Oitavo Nossa E depois eu Confio Essa nhaca É só É só ver o vídeo De novo É muito Simples Pronto Aí Já Já Digitar Tudo Já deu tempo Né? Já foi Uns 30 Ali já Já Então beleza Então Alexa já foi Beleza Agora Agora vamos Para o próximo Que é O Cafeteira Não Não é Cafeteira Não Agora tem O O Duas canecas Do Vida de programador Mais a camiseta Que o povo fica doido Né? Eu não Duas canecas E camiseta Coloca aí A hashtag Para mim Zandra Deixa eu ver Uma boa Aqui Aí depois É a cafeteira A cafeteira É a última Tá gente? Aqui vocês só ganham Né gente? Vocês já perceberam Né? Pode falar Qual que é a hashtag? Pode A próxima hashtag É Seja protagonista Nossa senhora Faz demais O décimo terceiro Que digitar Vai ganhar O outro É o décimo oitavo Mesmo É isso Tá É o povo esperando Amanda Vamos dar tchau Vamos deixar a cafeteira de lado Não A cafeteira não Não, tá tarde Deixa eu usar Vou fazer um test drive Não, não Vou fazer um deploy Cana da Palo Alto Vocês tem que ver os brindes Gente Tem até moletom O negócio é top Então vocês Não deixam de fazer cadastro Para vocês participarem Dos próximos eventos E nós vamos lançar aí A hashtag agora Zandra Você consegue trazer alguém Você consegue trazer alguém da Palo Alto Para a gente falar de DSC Ops É, eles que vão palestrar Então eu quero todo mundo Para falar especificamente disso É Ah, que bom Vai ter até rendizom O negócio é top mesmo Então assim Já marquem na agenda É final de julho Sempre No final do mês A gente pode até antecipar Por causa das férias A gente não sabe como é que vai ser Mas eu aviso sempre Nas redes sociais Não deixem de vir Palo Alto é top Ok Vamos fazer uma hashtag Bem legal aí Para essa cafeteira E como que vai ser a regra Como que vai ser a regra Zandra Antes Avisa antes Para não dar problema Tá bom A próxima regra É a seguinte O nono a digitar Vai ganhar cafeteira O nono a digitar Beleza Isso Você quer falar hashtag Ou eu falo Faz uma difícil aí Tá Não vai fazer coisa fácil não É uma cafeteira Tá E com a Palo Alto aí Envolve a Palo Alto aí, né Mas claro Quero emprego lá, ui A hashtag é o seguinte Opsec10 com a Palo Alto Aí a gente vai ver Como que a gente Está de digitação E codificação Agora do pessoal Que está participando Isso É o nono Tá, gente Lembrando que a grafia Importa E a case Sensitiva Tá Tudo em minúsculo Separado Com o underscore Não, estou brincando Aqui, ó A gente Isso aí Tudo é conferidinho Tá, gente Eu mando um e-mail Para os sócios Vocês podem ficar tranquilos Todo mundo que ganhar Vai receber Quem já ganhou os presentes Sabe como é que é Agora a gente queria agradecer Viu a presença de todos vocês Até agora É Não deixem de comparecer Nos próximos Vai vir muita coisa legal Muitos parceiros novos aí Para fazer a festa com a gente Desculpem qualquer coisa As brincadeiras Mas DevOps é isso aí A gente gosta de coisa divertida Curtem nosso canal Por favor Pelo amor de Deus Divulguem para os amigos A gente precisa crescer Com a comunidade Para a gente conseguir Mais oportunidades Para vocês Quem quiser É É Desconto no Cambly É Entre em contato comigo Que a gente manda O cupom de desconto Para vocês Vão falar inglês Tá É Não deixem de De perder oportunidades Por conta disso O café Ô Ô Ô Ô Matheus A gente Vai ver se a gente consegue Umas coisas legais Aí para vocês Hernani Obrigada por tudo Está sempre com a gente É Por favor Curtam a gente Divulguem para os amigos Vamos crescer a comunidade E eu espero Todos vocês No próximo evento Foi muito bom Estar com vocês Zander Faz a sua despedida Zander Estou despedida Ô gente Muito obrigado Nós estamos terminando aqui Agradeço a todos Boa noite Boa noite E eu queria só que vocês comentassem No chat É o seguinte Eu estou querendo fazer uma maluquice Daqui uma semana Duas semanas Eu estou querendo fazer uma live Para configurar um desktop Para trabalhar com DevOps Sendo que o sistema operacional Vai ser o Windows Se vocês quiserem que a gente faça isso ao vivo Vocês colocam aí no chatzinho Que a gente vai fazer essa maluquice aí Vamos tentar fazer essa guerra aí E tentar sair do outro lado O Matheus Meu Deus Se pedir para atualizar o Docker Não Está no mute Manda aí É bem isso aí pessoal Tentar vencer essa guerra aí Com o Windows e DevOps Linux tem muito MacOS e a turma Hipster A turma Raiz Usa o Windows Porque o compliance da empresa Não permite Linux Então nós vamos configurar um desktop Para trabalhar com DevOps O outro é cilar da Bila Gente, vocês são ótimos Adorei Aqui Agora Se vocês gostarem Compartilhem a nossa live Curte lá nossas redes sociais A gente vai enviar tudo para vocês Tá? E Olha que legal Se Deus quiser Já estarei empregada Vai estar sim Contem com a gente A gente vai divulgar Para vocês as vagas Tudo que a gente tiver aqui de bom Vocês vão estar sempre recebendo E o que precisar de mim Do Zandler André Vai Catar coquinho O que precisar de mim Tanto do Zandler Em relação a essa questão de emprego Tá gente? Agora a gente está falando sério Parceiros a gente tem demais A gente vai poder ajudar vocês Então chame a gente no LinkedIn Né Zandler? Compartilha aí o que vocês estiverem precisando A gente está aqui para isso DevOps é empatia Tá? Não é só ferramenta É colaboração A gente está aqui para ajudar vocês Então a comunidade só cresce Se vocês estiverem com a gente Ok? Alan para de show Ok? Beijão para vocês E muito obrigada por tudo Foi muito bom estar com vocês hoje Boa noite pessoal E deixa eu me permitir usar o Windows E o André da próxima vez Ele que vai apresentar Porque ele é muito chato Ele fica aqui fingindo de bobo E só mandando em mim no Zandler Viu gente? O André Ele é o chefe de maletinha de couro Um beijo para vocês Beijo Boa noite Tchau Tchau Tchau